Fala, galera! Mais uma live. Olha só quantos convidados tem aqui. Como vocês já sabem, hoje a live é para a Prime. Vou colocar todo mundo grandinho aqui. Bem-vindo aí, Cláudio. Já começa aí. Primeiro, bem-vindo a todos vocês. Ney, Valéria, Zé. Cláudio, a galera já conhece. Muitos aqui, o pessoal já conhece o Ney também. Claudião, está contigo aí para você falar da Prime. Já dá boas-vindas aí para a galera. Fala dos patrocinadores, que a gente tem os patrocinadores aqui do canal e também os patrocinadores da Prime. Então, já é legal já dar um toque. Enquanto você vai falando, vou mandar nos grupos para a galera saber que nós estamos ao vivo, tá bom? Bacana, Ney, legal. Primeiramente, boa noite aí, galera. Estamos aqui na live hoje. A gente vai fazer leitura de fotos. A gente vai conversar um pouco aqui com os nossos destaques da coleção. Então, primeiramente, também quero agradecer a presença aqui da Valéria Tavares, a nossa destaque na categoria parto, né? Agradecer a presença do Zé Américo, destaque na categoria família e a presença do Ney aqui mais uma vez com a gente, né, Ney? Destaque aí na categoria casamento. Obrigadão por vocês terem aceito o convite. Está aí conosco e está compartilhando um pouco aí do conhecimento de vocês com a galera aqui que, com certeza, vai ter muitas dicas para poder pegar, muito o que aprender aí com o que vocês vão estar passando para nós aqui. Obrigadão, hein? Leandro, queria, como você falou, né, dos nossos apoiadores aí, extremamente importante, né? Então, queria comentar um pouco deles também, porque a Prime, a gente sempre comenta que nós somos aqui uma grande família, é uma galera bem grande, graças a Deus, que está junto aqui na Prime, e a gente tem o intuito da gente poder crescer e evoluir todos nós juntos, né? Mas tem uma galera também que ajuda e colabora muito com isso. Então, a evidência em cadenação, tá? A evidência aí... Eu ia falar que foi o Zé Américo, não, foi o Proença, o Proença que foi o destaque da segunda coleção família, né? Ele recentemente postou um álbum lindo que ele fez lá na evidência, que ele ganhou por ter sido o destaque. Logo, logo, vocês, Zé Américo, já fazer o teu também aí na evidência, tá? Robertson, não sei se você está por aí, ele sempre costuma acompanhar a live, mas a live vai ficar gravada, então um grande abraço, obrigado aí pela parceria, evidência em cadenação, álbum também, a parceria com a gente, né? A parceria bem bacana, o Everton Villa também com as camisetas, t-shirts incríveis, tá? Agradecer a Headstrap também, né? Headstrap também forte na parceria conosco aí. E, Leandro, o que a gente vai começar, então, passar e falar para a galera aí? Então, quer deixar a galera se apresentar e falar um oi aí? O Ney acho que ia falar naquela hora, né? Começa com o Ney, não? Quer falar nada, galera, aí? Não, posso falar, mas não. Posso falar, mas eu estava aqui paralelo já abrindo o YouTube, eu desde feito um sinal sem querer aqui. Ah, tá. Na verdade, assim, a gente tem bastante fotos para fazer leitura, bastante não, tem algumas aqui, né? Que nós separamos, o pessoal mandou outras aí, mandou o nome, o Cláudio e o Rafa separaram, a grande maioria ainda é de casamento, tá? Valéria, não fica triste, Zé. E a gente também separou as fotos de vocês, para vocês poderem falar como que vocês chegaram lá, né? Então, o que vocês acham de começar primeiro com as mulheres? Mulheres, né? Mulheres, né? Primeiro, né? Tem que ser cavaleiro aqui, né? O que vocês acham de ser? Aí você já se apresenta, tá bom? E aí eu já abro suas fotos para você falar como você chegou lá, o que você pensou. Assim, a ideia da live, assim, é tentar ajudar a galera a entender como que se consegue uma foto premiada, né? Então, assim, às vezes a pessoa manda e fala, pô, a minha não foi, essa foi. Por quê? Então, o que você acha que essa foto foi premiada? Quais os motivos, né? A gente vai por esse lado aí, tá bom? Ô, Leandro, antes da Valéria... Desculpa, Valéria, até interromper aqui, mas será que você conseguiria entrar aí, Leandro, na pasta do Zé Américo, na pasta dele, das fotos premiadas dele? A gente vai dar uma olhadinha numa foto aqui que foi premiada do Zé Américo, ele não vai falar nada agora, primeiramente quem vai falar vai ser a Valéria, mas a gente já vai deixar esse suspense aqui, como que ele chegou nessa foto premiada? Qual que é? Ah, tá, peraí que eu vou... A tela da manta lá, né? Do sofá. A gente ficou super curioso se foi algo montado, se você dirigiu, se foi algo que, de repente, você viu a cena acontecendo. Ó, essa foto aqui, né? Se, de repente, você viu a brincadeira ali, quem é que tá ali atrás? Ou se foi você que pediu pra fazer isso, mas você vai falar depois e a live, ela vai basear muito nisso, né? Como que é o processo criativo pra chegar numa foto premiada? Muitas vezes a gente já vai com uma ideia e a gente já... Vamos lá, vamos dirigir, vamos colocar essa ideia em prática. Outras vezes, essa ideia vai no feeling, vai no olhar ali de você ver uma situação, opa, vou clicar isso. Então, nós vamos saber um pouco mais disso, mas vamos começar, então, com a Valéria, pode ser? Dá bala. Vamos lá. Boa noite a todos, né? Vamos apresentar rapidinho. Sou a Valéria, como eles falaram, sou fotógrafa de parto há três anos, mas iniciei com fotografia de família e depois família e newborn, né? Meu foco era mais de ensaio gestante, newborn e depois fui migrando pro parto. Fotografei o primeiro parto, me apaixonei e aí foi. E aí foi uma migração meio que muito fácil, né? Porque eu já fotografava famílias, então tinha gestante, queria ter bebê e aí foi, já tô há três anos só fotografando parto. Tô de Campos do Goitacás, né? Cidade interior do Rio de Janeiro. Eu comecei com fotografia no Rio de Janeiro, na verdade. Eu morava no Rio e a fotografia entrou na minha vida de uma forma muito gostosa, né? Eu já fotografava pro hobby, tinha uma câmera de entrada e aí queria aprender um pouco mais os recursos pra fotografar minha filha. E aí entrei no curso e me apaixonei por todos os recursos, as possibilidades, né? Que a gente tem aí. É uma arte, né? Muito rica, que aí tem várias vertentes, então é difícil você não se apaixonar por uma. E aí comecei com família por conta disso, né? Por fotografar a minha família, a minha filha. E aí foi fácil e gostoso. Legal. Pô, eu já conheci Campos, é muito bonita, cidade bem legal. É, eu sou daqui. Eu nasci aqui, eu fui pro Rio a trabalho, trabalhava na área corporativa e agora voltei. Voltei tem dois anos. Um ano e meio, na verdade. Pode pôr as suas fotos pra você dar uma comentada pra gente? Pode. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem aqui as três fotos que... Ops! Deixa eu dar uma barra de espaço aqui e vamos aumentá-la por aqui. Pronto. Essas são as fotos que... que foram premiadas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, do processo, como que é estar lá dentro, lá no parto, né? O Ney falou que tinha fotografado um parto. Eu também, na hora não deu, porque a gente tava antes da live até aqui, de dar start, né? Que a gente tava lá tendo o papo. Eu fiz um parto que foi o do meu filho. Na época, tava uma economizada, assim, né? Tava no Instagram. E eu tirei as fotos, mas, meu, é muito complicado. E, assim, me arrependi muito de não ter contratado alguém, né? Porque você não tem que viver ali, né? Aquele momento tão legal. E também nem sai nas fotos, né? Uma péssima ideia. Enfim. É, serviu de lição. Então, essa foto aí... Essa mãe já tava 24 horas, né? No trabalho de parto. E acabou que ela precisou de uma cesárea. Então, ela tava muito emocionada. Quando ela ouviu ali o chorinho do bebê, né? Pra ela, aquilo foi um alívio. E quando a pediatra colocou o bebê ali, né? No rostinho dela. Então, ela só chorava e agradecia mesmo. Então, assim, foi um momento muito lindo ali do primeiro contato dela, né? Com o bebê. E acho que ficou bem expressiva, né? O que me chamou a atenção aí foram expressões. Tanto do bebê e dela. Então, isso que foi o que chamou os meus olhos e a atenção, né? No meu olhar. E eu falei, gente, essa foto tá, assim, maravilhosa. Eu acho que o filho dela olhando essa foto no futuro, né? A sensação que ele vai ter, né? De ver, saber como que foi esse encontro, esse primeiro encontro. Então, foi isso. Eu olhei pra essa foto e imaginei o bebê pensando e revendo essa foto no futuro, né? Ele pensando sobre isso, a mãe contando como que foi. E eu achei, assim, muito linda essa foto. Foi aquela coisa, assim, do instinto, sabe? E aí... Desculpa, pode falar. E aí, o meu olhar foi esse, né? Pra enviar pro concurso. Eu falei, cara, essa foto tá muito emocionante, assim. E aí, foi no instinto mesmo. Foi uma questão de instinto mesmo. A gente até conversou, né, Cláudio? Com um dos jurados. A gente bateu papo sobre algumas fotos premiadas de parto. E aí, ele falou algumas das fotos. Acho que até a sua tava no meio e nem sabia que era. Que tinha essa coisa mais real. Que era uma fotografia mais real. Não era uma fotografia, assim, como plástica, né? Era uma fotografia verdadeira. É isso que você falou. No futuro, esse bebê vai olhar e vai falar, nossa... Exatamente. Que emoção que tá rolando aqui. Então, era uma coisa mais real, né? Por isso que a gente ia mostrar muito da imagem, né? Sim, totalmente real. Foi isso que chamou a atenção mesmo. Peraí, deixa eu só um bom negocinho aqui. Pode ir falando aí. Esse processo, né, Clínia, por exemplo. Você falou que tá há três anos fotografando o papo, é isso? Isso, três anos. No começo, não sei se você, de repente, vai recordar. Provavelmente, sim. Esse é o primeiro, o segundo pato que você foi fotografar. Você tinha esse posicionamento ali? Porque, por exemplo, pra você pegar um momento desse, você tem que saber se posicionar primeiramente. Não só a técnica, mas saber se posicionar. Ter esse feeling também, né? Do momento que você... É diferente, né? Quando a gente vai fotografar um ensaio e a gente domina o momento, né? A gente fala o que é pra fazer agora e o que é pra fazer depois. E num momento desse, não. Como é que foi esse teu processo? O teu primeiro parto, né? Que foi a primeira pergunta que eu te fiz. Você já tinha essa noção de posicionamento? Você foi adquirindo isso no decorrer, ali na prática ou em bastante estudo? Passa pra gente, pra quem, de repente, quer dar um start na fotografia de parto. Sim. O meu primeiro parto, eu fotografava famílias, né? Gestantes, bebês, né? Então, era posado. Então, eu tinha direção, né? Eu conseguia dirigir. Não era documental nem nada. Era um pouco lifestyle, mas eu conseguia um pouco de direção. E aí, quando eu fui pro primeiro parto, foi o nascimento da minha sobrinha. Então, imagina, né? Tremi feito vara verde, por conta da emoção. E tem toda essa questão, né? Eu não tinha feito curso ainda de parto. Tem toda essa questão de posicionamento no centro cirúrgico. E aí, eu imaginei, né? Eu falei, bom, eu já tinha tido, né? Filho antes. Já sabia como que era aquele processo todo. Então, eu me posicionei e fiquei, né? Travada no meu primeiro parto. Porque você tem aquele medo de contaminar, aquela coisa toda. E aí, me movimentei poucas vezes. Mas eu fiquei observando. No primeiro parto, serviu pra observar, né? Observei os movimentos ali do médico, aquela coisa, a equipe. E consegui, assim, fotos muito boas. Por ser o primeiro, eu considero que foi bom. E aí, quando eu falei, caramba, que sensação maravilhosa. Você ver o bebê nascer, aquilo foi muito emocionante. E aí, eu comecei a fazer, né? Alguns cursos de parto, fotografias de parto, workshop. Pra entender mais esse universo, né? Até a fisiologia mesmo, que acontece quando é parto normal, cesárea. Enfim. E aí, antes, na verdade, antes de eu começar a vender esse serviço, eu fotografei muitos partos, sem cobrar. Eu sei que tem fotógrafos que é contra, outros, né? Estão a favor, enfim. Mas eu queria estar preparada, sabe? Porque você não tem como voltar e repetir a cena. É um momento único. Então, se a família te contrata, é porque ela quer muito aquele registro. Por mais que você deixe isso bem ciente pro seu cliente, que é totalmente documental, você só vai fotografar o que acontecer. Você não tem direção nenhuma de cena. Nunca sabe o que vai acontecer. Então, é importante você saber se portar ali, já ter conhecimento, né? Então, eu me senti muito mais segura ter fotografado alguns, sem cobrar nada. E eu falava a verdade pro cliente, olha, eu quero ganhar um pouco mais de experiência. Então, você aceita fotografar o seu parto e eu te entrego todas as fotos da mesma qualidade, como se você estivesse me pagando por esse serviço. Eu só quero mesmo ganhar um pouco dessa experiência. Então, meu início foi assim. E aí, eu fui fazendo alguns cursos com fotógrafos. Fiz até com a Clara, né? Porque ela foi jurada, né? Eu fiz com ela um workshop, na verdade. E isso foi me dando um pouco mais de conhecimento e segurança até eu conseguir oferecer esse serviço. Então, é assim que foi o meu início. Eu comecei fazendo mesmo pra me sentir segura. Mas tem outros fotógrafos que já foi de cara, se sentiu seguro, né? E começou a oferecer. Eu me senti mais segura, assim. Acho que assisti uns 10 partos, assim. Tanto cesárea quanto normal, né? Até porque são diferentes. Tem toda a questão de iluminação, né? De um pro outro. Da via de parto. Então, eu preferi fazer dessa forma até me sentir mais segura. Eu acho que vale a pena. Porque é um momento único na vida daquela família. E eu acho que tem que ser uma experiência única também, né? Eu acho que a gente não vem de foto. A gente vem de experiência. Principalmente nessa área, né? É uma experiência. Você marca a vida daquela família também com as suas imagens. Então, acho que tem que ter todo esse cuidado. Verdade. Muito bom. Vou pôr a outra foto, pode ser? Pode. Só que antes aqui tem uma pergunta. O pessoal tá perguntando. Acho que é o Luciano. Perguntou quando que abre o próximo. Você vai falar? Já quer falar já? A gente pode falar agora. Depois a gente fala de novo. A gente tá perguntando hoje também. Então, a gente vai abrir agora segunda-feira, tá? Segunda-feira, dia 17. Vai abrir, então, o envio das fotos para as categorias casamento, família e parto, tá? Então, segunda-feira, dia 17, a gente já vai estar abrindo. E os jurados são top, hein? Gringolândia toda aí, hein? Vamos lá. Dessa vez aí vão ter dois gringos aí de jurado. E vai ter uma diferença também, que esse round vão ser três jurados, tá? Então, vamos falar aqui, ó. Não vamos falar os nomes ainda, mas é um brasileiro, um espanhol e um americano. Muito bem. Valéria, só outra foto. Vamos lá. Vamos lá. Meia-noite nós estamos aqui. Então, essa foto aí foi uma sequência, né? Eu peguei o primeiro momento ali que o bebezinho apontou a cabecinha. E aí, quando a médica começou a puxar, ele já saiu chorando. Então, por isso que ele tá bem expressivo aí, né? E aí, a mãe também tá olhando pro bebê. Eu achei essa cena muito bonita, porque a mãe conseguiu ver o bebê nascendo ali. A equipe, o anestesista, quem tá atrás dela, que é a médica, o anestesista, né? Fez o apoio pra levantar um pouco a cabeça pra poder ver. Então, eu achei toda essa composição até do cuidado, sabe? Todos com essa atenção, com essa mãe e esse bebê. As duas obstetras ali, apoiando, segurando o bebê. E eu tava, nesse momento aí, eu tava próximo da médica, na verdade. Que eu peguei a saída do bebê. E aí, eu logo vim pra parte de trás, prevendo que isso poderia acontecer, né? Eu imaginei, falei, bom, quando abaixaram o campo, eu falei, é impossível que a mãe vá ver esse bebê saindo. Então, eu saí de trás da médica e vim mais pra próximo da anestesista pra poder pegar essa cena. Então, assim, também é aquela coisa tipo start, né? É o momento, vamos lá. E foi isso também. Essa cena me chamou muita atenção também. Até essa composição toda aí da equipe, a luz tava apagada, só tava ali a luz do campo também. Então, acho que deu bastante ênfase ali pro bebê. E ele tava bem expressivo, esse chorinho que é maravilhoso, né? Pra todo mundo que tá ali no momento. Então, foi isso também, instinto. Aquela coisa aí. Eu acho que você também tem um pouco da experiência, né? Porque você já deve ter vivido outras vezes e você consegue se antecipar o que vai acontecer. Então, isso também tem muita da experiência. Eu tive duas cesáreas. Eu tive duas cesáreas. Minha primeira foi cesárea. O segundo, eu passei por um trabalho de parto, mas acabando com uma cesárea também. Então, eu acho que isso também, né? Essa questão da experiência. Por isso que eu falei que eu acho importante, né? Pra quem tá começando, se quer realmente. Eu acho que vale a pena você assistir alguns partos pra você ver. Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Então, você vai pro centro cirúrgico, né? Contando. Poxa, eu quero fazer uma foto diferente hoje. Mas nem sempre você vai conseguir fazer. Porque tudo depende, né? De como o bebê vai nascer. Como que aquela mãe vai estar. Então, você não tem controle de nada. Não tem controle de luz. Enfim. São muitas variáveis. Muito bem. Vou pôr a outra aqui, já na sequência. Pra você já comentar. Parabéns. Essa foto é linda mesmo que passou. É linda. Ela foi premiada também pela Family. Ah, show. E é engraçado que eu enviei uma sequência. Como eu falei que foi uma sequência, né? Depois tem o bebê já todo fora da barriguinha. A médica mostrando pra mãe. Então, foi toda uma sequência. E a mesma foto foi escolhida. E eu mandei a sequência pros dois. Olha isso. E a mesma foto que foi escolhida por vocês pela Prime foi pelos jurados da Family também. Que coisa, né? Que leisão. Legal. Ó, vou colocar outra que é uma foto bem diferente assim, né? E eu queria que você falasse um pouco desse mundo aqui. Que é uma coisa já bem fora do tradicional, né? Sim. Uhum. Então. Esse aí foi um parto domiciliar, né? Um parto normal. E essa cena aí me chamou muita atenção. Esse parto foi um parto muito emocionante. O casal tava com muita sintonia. Eles queriam muito. Eles estavam muito certos do que eles queriam. E eles se entregaram, né? Ao processo. E aí a gente, também fotógrafo. É até uma dica isso pra quem tá começando, né? Eu posso dizer assim, né? A gente também precisa entender. É bom a gente entender também, né? Um pouquinho assim da história, da família. Pra gente até saber o que vai acontecer, né? Naquela cena. Principalmente nesse caso. Que foi o meu primeiro parto domiciliar. O primeiro parto domiciliar que eu fotografei. E foi uma experiência assim, incrível. E quando eu vi essa cena ali, os dois, né? Ela tava já na fase ativa. Acho que as mãos falam muito pra mim. Eu tenho essa coisa com mão. Eu sempre, ó. Tem nas minhas cenas. Sempre que eu vejo mão, tem um clique. É assim, automático. Isso chama muito a minha atenção. Quando eu vi assim, ela ali. Ela tava cabeça a cabeça com ele. E as mãos ali cruzadas na nuca. Então isso me chamou muito a atenção. Essas mãos ali, sabe? Dos dois. E realmente uma conexão muito grande do casal. Eu achei assim, falei. Nossa, eu não posso perder esse clique. Na verdade, o meu olhar é muito mais essa coisa do feeling mesmo, sabe? Essa conexão do casal, conexão mãe com o bebê. Eu não me prendo muito à questão da composição em si da cena. É muito mais ali a conexão entre as pessoas que estão ali na cena. Não dessa coisa de tá feio, tá bonito, enfim. E essa cena foi assim. Também eu olhei e falei. Nossa, essa cena tá linda. Vou tentar enviar ela pro concurso. Vamos ver como vai ser. E foi, né? Passou. Fiquei muito feliz. Porque esse também foi o meu primeiro parto do homiciliar que eu fotografei. Era uma coisa que eu queria muito. Né? E foi isso. O que me chamou mais a atenção foi as mãos ali. E a conexão do casal. Então, isso me chamou muita atenção. Né? Eu fico olhando, às vezes, esses detalhes. Assim, na cesárea, às vezes, a gente não tem esse tempo, né? Mas, às vezes, no parto, enquanto a família tá ali, entre uma contração e outra, aí você começa a observar os movimentos. Então, às vezes, é possível você fazer uma foto, assim, né? Diferente. Mas tudo também depende do seu olhar, o que você quer mostrar, né? Como eu falei, eu sou muito ligada à conexão das pessoas com aquilo que elas estão vivendo no momento. Então, foi isso. Essa foto foi isso. Muito bom. Parabéns. A gente também comentou sobre essa foto. E aí, eles falaram, assim, que essa verdade, esse criado mudo, né? Então, assim, ela não é uma foto tão limpa, mas ela mostra todo um cenário que, futuramente, essa mulher, essa mãe, ela vai olhar e vai lembrar da casa ali, do local. E a gente não para muito pra pensar nesse tipo de coisa. É bem legal essa sacada. É, eu tenho muito isso. Eu não me preocupo muito com essa questão de estar com a cena totalmente limpa, não, sabe? Eu acho que os objetos fazem parte, né? Sim. Do momento. Essa mãe, inclusive, até fez um comentário depois que eu fiz uns trechinhos, né? Do filme desse par. E aí, ela disse que ela não me contou isso, ela não sabia. Ela colocou uma foto dela gestante, do ensaio gestante, na cabeceira. E pensou, poxa, se Valéria pegasse essa foto aqui, ia ficar muito legal. E eu peguei essa foto no vídeo, mas ela nem me falou nada disso. Depois ela me contou. E no vídeo tem foto que eu peguei, né? O porta-retrato deles na cabeceira da cama. Porque tem toda uma história. Ela preparou todo o quarto, né? Pra ter o parto no quarto deles. Enfim. Então, eu sabia de toda essa história. Então, eu também valorizei esses detalhes, digamos assim. Porque eu sabia da importância disso pra eles. Então, eu acho que essa também é uma sacada muito boa. É você entender um pouco daquela família. Lógico, tem alguns que são mais fechados. Mas a maioria consegue se abrir e falar realmente. Então, eles tiveram essa preocupação toda. A gente tá em um ambiente preparado por eles pra receber o bebê. Reformar o quarto. Então, tem toda uma história. Então, foi isso. Por isso que eu também não fiz questão de tirar nada de cena. Deixar ali o criado mudo, sabe? Deixar tudo aparecendo. É uma imagem que conta realmente uma história, né? Exatamente. Conta uma história. Não é só uma foto de parto, né? Tem toda uma história por trás daquela foto ali. Legal. Leandro, vamos colocar as duas fotos de parto que pediram pra fazer a leitura? Pra a Valéria poder dar uma analisada nas fotos? Eu ia até fazer diferente aqui. Eu ia perguntar pra galera se a galera quer que a gente passe o Zé Américo na frente. O pessoal tava animado aqui com o Zé Américo. Pra galera comentar aqui se eles querem aí. Não, mas o chefe já falou. Vamos colocar aqui. E essas fotos de parto que enviaram é do Peterson Reis. Eu tenho o nome aqui. Vamos deixar todo mundo comentar, né? Que nem o Ney tinha falado no começo. Daí o Ney fala um pouco, a Valéria, o Zé. Assim, mas rápido? Como que você quer fazer? São só duas fotos? Acho que dá, né? Pra não ficar muito... São duas fotos que enviaram. Que a gente acabou colocando lá, né? Quem queria aqui comentar essas fotos. Aí o Peterson, não sei se ele tá aí na live. Mas ele pediu pra poder comentar a foto dele. Então aí o Rafa separou essas duas fotos aí pra comentar. Então, ó, acho que a gente pode passar o Zé Américo na frente. A galera aqui, ó. O Zé Américo só tá subindo. Zé, 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 Zé. Põe o Zé, põe o Zé. Ganhou. Aí a gente deixa essa foto aí. E quem manda é a galera. É o Zé. Zé Américo aí. Então vamos mostrar a foto do Zé. O Zé se apresenta aí. E depois a gente volta pra essa leitura da Valéria com o pessoal aí. Vai lá, Zé. Tá contigo, meu velho. Tem amigo, tem tudo, né? A gente manda o link lá com os amigos. A gente vem fazer barulho no chat. Sabe, Gale? Valeu. Mas, bom, muito legal estar aqui com vocês. Vou ter esse papo hoje. Um prazer enorme, né? Meu nome é Zé Américo. Eu sou aqui do Paraná. Moro em Maringá. E trabalho com fotografia desde 2017. Sempre trabalhei com contabilidade e sistema de informática. Nada a ver com a paçoca. E aí comecei na fotografia porque a minha esposa, ela tinha aberto uma empresa com a minha cunhada de decoração de festa. Minha esposa era arquiteta. E ela tinha feito uma empresa lá de decoração de festa. E eu comecei a fazer as fotos de celular para elas postarem no Instagram. Da decoração, né? E aí elas começaram a falar, né? Falar, você podia fazer foto dos aniversários também, né? Que a gente faz as festas, né? E aí eu comecei a pensar, assim, em estudar na fotografia, né? Eu comecei a procurar uns cursos. Vocês achavam uns links lá do Ney Bernardes, da galera toda que já estava nesse tempo na fotografia, né? Eu comecei a me aprofundar, comecei a estudar e nem câmera eu tinha ainda. E uma colega nossa lá da cidade, na época que a gente morava no Mato Grosso, ela já trabalhava com fotografia. Ela começou a ver umas fotos que eu postava e falou, Ah, por que você não estuda fotografia mais a sério? Mandou uns links de alguns cursos que ela tinha feito. Me emprestou a câmera de entrada dela para eu praticar. E aí eu ia trabalhar de segunda a sexta lá na empresa de sistemas. E chegava na hora do almoço, pegava meu celular e ia estudar composição. Ia para o bosque lá no centro da cidade. E ia tirar foto de tudo que aparecia, sabe? Aquela coisa de entusiasta, assim, de quem está começando, né? Então, comecei a praticar, comecei a trabalhar junto com ela. Ela começou a me incentivar aí nos aniversários que ela fazia, como segundo fotógrafo, para eu não ter aquele compromisso ali de ter que entregar alguma coisa de qualidade para a pessoa que está pagando, né? Para ela, no caso, né? Então, eu ia meio livre, assim, para experimentar, para entender como ela trabalhava. Então, eu comecei basicamente trabalhando com eventos, né? Aniversários, batizados. Comecei a fazer amizade com outros fotógrafos. Comecei a fotografar casamento. Segundo fotógrafo. E aí, a partir dos ensaios que a gente pegava ao ar livre, né? Comecei a pegar bastante ensaio de família. E foi onde eu comecei a me identificar mais, assim, né? Então, já passei por vários nichos ali, no começo, né? Que a gente não sabe direito onde a gente vai se posicionar no mercado, né? Então, a gente acaba experimentando várias coisas. Passei por vários segmentos ali, produtos, moda, enfim. E comecei a me identificar bastante com fotos de família. Então, no começo, eu fazia bastante ensaio dirigido, né? Posado. E, a partir de um certo tempo ali, eu comecei a fazer as fotos documentais. E aí, foi o que eu me apaixonei completamente. É o nicho principal ali que eu tenho atuado, né? São fotos não dirigidas, né? Não posadas. Onde eu faço um período ali com a família. Ou algumas horas. Ou um dia inteiro, né? Para registrar a rotina. E essa é a linha do meu trabalho, né? Legal. Parabéns, cara. Você até ouviu suas fotos aqui. Vamos ver? Vamos lá. Você fala qual é o negócio aqui? Vamos lá. Vamos começar com essa aqui, que eu gostei bastante. Opa! Como eu sou o dono do negócio aqui, do mouse... Ops. Eu que mando aqui qual foto que nós vamos ver. Essa aqui. Essa foto aí, ela é uma foto do meu sobrinho. A gente estava passando o final de ano lá na casa dele, no Mato Grosso do Sul. E eles estavam brincando na piscina, uma piscina de plástico. Estavam lá os meus dois sobrinhos e o meu filho, né? E ele com esses óculos aí, ele ficava o tempo inteiro mergulhando e fazendo as suas bolhas, né? E aí, eu aproveitei para fazer uma foto de cima, né? Sobrei a câmera bem no alto, assim. Peguei ele bem de cima, deitado na piscininha de plástico. E aí, eu quis fazer esse retrato um pouquinho diferente do convencional, né? Muito bom, cara. Legal. Você fez de fora, normal, não tem nada... Porque o pessoal ficou falando, será que é uma câmera subaquática? Não. Você só pegou ele de cima mesmo. Eu estava com isso. Eu estava fora da piscina, coloquei o braço para cima, lá dentro da piscina, e fotografei de cima ele deitado na água. Uma piscina rasinha, pequenininha. E ele ficava soprando para sair essas bolhas aí. Show. Muito bacana. Deixa eu abrir uma outra aqui. Você tem quatro fotos para a gente ver. Massa também essa daqui, hein? Vou mostrar, espera aí. Deixa eu compartilhar aqui. Ô, Leandro. Manda bala. O Luciano perguntou uma coisa aqui, que eu estava nessa dúvida e eu já ia perguntar, e eu vi que é a mesma pergunta. Perguntou aqui, Zé, você dirigiu? Você dirigiu essa foto que nós vimos agora? Foi o momento que você viu ali na espontaneidade? E a base do teu trabalho, você comentou ali quando você estava se apresentando. O teu trabalho se consiste, quanto por cento dele em direção e quanto por cento em pegar momentos ali no teu filho? Olha, a maioria das fotos que eu faço, atualmente trabalhando com fotografia documental, sem direção nenhuma. Sem absolutamente nada de direção. Mas nesse caso aí, dessa foto do meu sobrinho, né, embaixo na piscina, ele já tinha parado de fazer isso. Eu vi e a minha câmera estava lá dentro, estava guardada. Eu passei na casa dele e a minha câmera estava lá dentro. Então, eu falei para ele, ó, espera um pouquinho, eu vou lá pegar a câmera e a gente só faz isso aí de novo. Então, nesse caso, não foi 100% documental. Mas, de regra, no trabalho documental com clientes, né, que pagam para ir lá e fazer uma fotografia espontânea na casa dele, seja estrada na rotina, geralmente eu faço uma reunião via Zoom, via WhatsApp, por vídeo, né, e explico como funciona o meu trabalho, que eu vou estar lá, que eu não vou interagir com eles, que eu não vou interferir na cena, não vou pedir para eles fazerem nada, além do que eles já façam sem eu estar lá, né. Então, o trabalho documental eu não dirijo. Então, às vezes até aparecem algumas fotos onde estão lá brincando de guerrinha de travesseiro, e coisa e tal, então, se isso é importante para a família, se isso acontece normalmente, se isso, de repente, o pai chega do trabalho e vai brincar de guerrinha de travesseiro, e eles, é uma coisa legal para eles, e eles querem ter isso de memória, a gente não vai simular nenhuma situação. Então, isso já acontece, durante a semana eu só vou estar lá com o espectador, atento àqueles detalhes ali que, geralmente, na correria ali do dia a dia, as pessoas não registram, né. Então, eu procuro defender essas memórias ali, né, as memórias que eu considero que são memórias verdadeiras e reais ali do dia a dia mesmo. Muito legal, muito legal. Vou para outra, então, agora. Aqui a... Essa daqui, ó. Que também é muito top. Essa daí, ela, apesar de ele estar olhando fixamente para a câmera, não foi um retrato dirigido. Eu estava numa sessão documental, é um casal de senhores, né, eles já estão há 64 anos casados, eles vieram de São Paulo para Maringá, muitos anos atrás, e moram sozinhos no mesmo prédio que eu moro, no condomínio. E aí eu fui fazer uma sessão documental com eles, passei uma manhã lá com eles, conversando, e aí eu gravei o áudio de toda a nossa conversa, foi meio que uma entrevista, assim, eu fui perguntando como é que eles conheceram, a gente revisitou várias fotos antigas dele, da época de casamento, da época que eles namoravam, da época que eles viajaram para a Europa, enfim. E aí, essa foto foi no momento que ele estava contando uma história, e aí eu, antes de começar, eu tinha falado para ele, ó, enquanto você estiver conversando, falando alguma coisa comigo, eu vou fotografando, então não se preocupou comigo. E aí, mesmo eu tendo falado isso no começo, na hora que ele estava falando, e aí eu peguei e tirei essa foto, e ele parou, ficou me olhando. E aí eu baixei a câmera e ele parou de falar, eu falei, não, pode continuar, vamos conversar, tá? E ele seguiu contando o que ele estava me contando, mas ele deu essa paradinha, assim, e me olhou. Então, eu achei essa foto bem expressiva, é só se olhar ali no olho direito dele, à esquerda de quem está vendo, né? Ele tem catarata, então ele não enxerga direito com esse olho, ele enxerga basicamente com o olho esquerdo dele, e aí eu quis representar, né, esse momento todo de pandemia que a gente está vivendo, através dessa máscara, né? E desse olhar dele de uma certa tristeza, né? Porque a vida é uma coisa que passa rápido, né? Ele olhando as fotos do casamento dele, ele pegava, assim, algumas fotos dele mais jovem, ele ficava encarando a foto, assim, falando, caramba, isso aqui é eu, mas não é mais eu, outra pessoa já, sabe? Então, nesse período, sem pandemia, ele já estaria numa situação de meio que isolamento, né? Só os dois ali dentro da casa deles, né? Os filhos na correria, com as vidas deles, né? Acaba vendo com menos frequência do que poderia, né? Então, a terceira idade é um período meio complicado nesse sentido, de se sentir solitário, de ver as pessoas queridas que compartilharam uma parte da vida que já se foram, então, eu acho legal esse tipo de documento. Muito legal, cara. Ó, penúltima das suas, a gente vai pro Ney. O Ney, você tava aí no chimarrão, agora eu vou aqui no todinho, ó. Todinho aqui. Tudo igual, hein? Tudo igual. A diferença é que o chimarrão não engorda, aí todinho engorda. Eu tô na aguinha aqui, só. Toma uma garrafa de todinho pra te ver o que te acontece. Bom, essa daqui é a casa que eu tô hoje aqui, a casa do meu sogro, né? Esse que tá aguando ali as flores, é o meu sogro e o meu filho. Eu acho assim, principalmente nessa época de pandemia, eu acho que é legal, assim, pra concurso, quando o concurso é de família, você fazer as fotos da sua família de um jeito que você faria de clientes e acreditar nelas também, pra enviar, né? Às vezes as pessoas não mandam foto pra concurso porque, poxa, eu tô sem cliente, eu tô sem movimento, eu não tô conseguindo fazer a coisa fluir legal, né? Por conta de... É sem segurança toda que a gente tá vivendo, mas tem muita foto que dá pra gente fazer a partir da nossa família, né? Então, eu quis acreditar nela e na maioria dos concursos que eu tenho enviado do ano passado pra cá, eu tenho mandado bastante foto da minha família. Então, ali, o meu sogro, ele plantou essas florezinhas, né? E a minha ideia com essa foto era registrar ali, via aguando, né? Eu sempre gosto de tomar um banho ali de maneiro quando tá aqui, que é calor, né? E poder refazer essas fotos com isso que eu já fiz, já tá bem florido com essa foto do ano passado. Eu já refiz ela recentemente, que tá cheio de flor ali. Então, a ideia era ver essa transição ali, esse tempo passando e esses registros gostosos que a gente tem na infância com os avós, né? Pois é. Esqueci um pouquinho daquela coisa meio técnica, né? E pra, às vezes, mostrar um pouquinho da realidade que foi, acho que, que conquistou os jurados, sabia? Olhando lá, porque a gente conversou desses concursos, né? Parte, família e foi mais ou menos isso. Ó, a última foto, aquela que o Claudio comentou, que ela é bem interessante também. Essa aqui eu também tenho curiosidade, cara. É, essa daí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com fotografia documental, minha câmera começou a ficar sempre perto, sempre no armário. Eu sempre deixava ela guardada, desmontada na mochila, daí até pegar, até montar, até fechar leite. E ir pra cena, eu perdi alguns momentos. Você deixava montada perto e eu tava saindo do escritório, de casa mesmo, né? Tinha acabado de editar algumas fotos. Cheguei na sala e o meu filho com essa mania de ficar se escondendo e achando que ninguém tá vendo ele, né? Ele chamava a gente pra procurar, né? E aí, numa dessas eu cheguei e a câmera tava bem do lado, assim, no armário. Então, eu só peguei e me posicionei e ele tava ali na esperança que não tava ninguém enxergando ele, né? Você vê ali, o sofá tá até meio destruído ali na parte de cima que ele fica em pé ali, encostado na parede, fica pulando pra lá e pra cá. Então, quis colocar isso, né? Essa coisa da rotina, essa coisa daquela inocência de criança, né? Que quase toda criança tem. Acho que é difícil uma criança que não tenha se escondido alguma vez e pedido pra alguma outra procurar como se ninguém estivesse vendo, né? Então, acho que, às vezes, a gente não precisa fazer nada muito elaborado, nada muito grandioso, assim, pra ter uma foto legal, pra ter uma foto que desperta interesse e a curiosidade, né? De quem tá vendo, né? O espectador. Muito bom, cara. Sensacional. As suas fotos foram... E aí, vamos na sequência falar um pouco do Ney aqui, daí a gente já vai pra leitura. E aí fica uma coisa cronológica. Pode ser? Bacana, hein? Então, vamos lá. O Leandro, o Beckson comentou ali, não pula a minha foto, não. Calma aí, daqui a pouco a gente... Vamos voltar. Vamos voltar. Teve um comentário aqui também, que falaram que o Toddynho é meio suspeito. Eu até vou pôr aqui, ó. É suspeito mesmo, cara, né? Tudo bem. É bacana. Vamos lá. Vamos lá, Ney. Vamos colocar as fotos aqui que foram premiadas. Ops. Volta. Eu sempre clico aqui no botão errado. Agora vai. Deixa eu ver, se vai abrir. Abre. Então, essa é a primeira foto que tem aqui do Ney que foi premiada. Manda, Leney. Bom, esse aqui foi um ensaio pré-casamento. É um trecho de dez anos do casamento, né? E isso foi aqui nos cânions, na divisa de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E ali o clima muda muito rápido. De sol, daqui a pouco vem nuvem pela fenda do cânion e sobe. E foi muito louco porque eu... Quando eu vi essa nuvem vindo sobre, né? Vinha tapando tudo e eu mandei eles correrem de encontro à nuvem, né? E... Então, essa nuvem passa sobre eles. Foi muito rápido, já logo fechou a neblina e a gente ficou sem opção de fotografar mas nesse local aí, tá? Então, foi... É o momento... Isso acontece lá bastante. Eu conheço lá, Leney. Tinha que ser rápido, mas o lugar é incrível. É, eu conheço. Já fui pra lá. É sensacional. Isso aqui é o Quêmbro da Fortaleza, em Cambará do Sul. Esse aí mesmo que eu fui. Muito legal. E... E é legal que às vezes a gente vai pra um lugar, né? E a gente reclama, né? E é um puta... Querendo ou não, a neblina, ela atrapalha, que nem você falou. Ela que ela fechou, acabou. Mas você ainda soube aproveitar essa oportunidade aí, né? Ah, eu fiquei bem louco, né? Quando eu comecei a ver aquela nuvem, sabe? Fechando e fechando, assim, eu... até eu conseguir fazer eles entender vai de encontro, vai de encontro, vai de encontro, sabe? Que o tipo, vai que achar muito rápido, né? Foi muito rápido. Dei sorte. Não, você tava preparado, né? Tava preparado também. Vamos lá, na segunda aqui, pra gente ir mais rápido. Essa daqui é fogo, hein, mano? Essa daqui... Cara, essa foto tem uma história, tá? Eu tava fazendo também esse ensaio desse casal e chegamos nesse rio e eu vi esse balanço, né? E eu... Cara... Tinha que botar essa noiva a balançar sobre esse balanço, né? E aí eu fui... Eu levei umas duas horas convencendo ela. Tipo... Vamos, vamos! Não vamos, não vamos! Noivo! Foi no balanço, foi, né? E a gente foi testando até que... Dá um medinho, né? E até que ela foi. E aí tu não sabe a cagada que eu cometi quando eu fiz essa foto. Duas cagadas, né? Uma delas eu entrei na água, tá? Isso aqui eu fiz como 85 milímetros e eu tava com a água assim no peito, né? E aí respingou umas gotas de água na lente, naquele movimento. E aí eu vi o resultado daquela uma ou duas gotas na lente, eu pensei puta merda, nesse contra-luz, né? Que da hora isso aqui, né? Aí eu peguei, molhei a minha mão e respinguei na lente pra daí ter esse resultado, tá? Mas eu digo alta cagada foi porque eu entrei dentro da água e fiquei sem cartão de memória. Meio do rio. Aí eu apaguei algumas fotos que não estavam boas do cartão pra poder fazer. Pra JPEG. Essa foto foi feita em JPEG, não foi feita em RAW. Fiz em JPEG pra conseguir fazer porque não tinha como... Ia demorar muito pra voltar na mochila e buscar cartão. Muito fácil. Legal, né? Legal as histórias por trás das fotos, né? Tem alguma pergunta aí, gente? Se vocês quiserem perguntar o Claudio também? O Jader comentou aqui, ó. O Jader falou que a água do peito do Ney é a 5 centímetros do chão. É, tipo isso. Não é muito fundo, não. O Jader também falou que parece Paranapiacaba. Aqui em São Paulo tem um lugar que chama Paranapiacaba que é neblina certa lá, né? Quem conhece também sempre tem neblina lá. E, sabe, eu adoro isso porque a neblina ela traz toda uma... uma mudança de clima muito rápido às vezes no ensaio e pode ser bacana, né? É. Pode ser legal. É bem isso mesmo. Ela tem uma sensação mais fria, né? Então é uma coisa que é bem legal. Eu gosto também. Essa foto é a minha foto mais conhecida que eu tenho, tá? Uma foto polêmica, né? Já fui xingado. O pessoal critica ela. Eu adoro ela. É muito louco porque essa foto... Isso é um casamento. É um casamento numa trilha. Foi um casamento numa sexta-feira. Eram 10, 12 convidados. Todos os jipeiros. E foi montado um acampamento. Isso aqui é no nosso litoral que é o Rio Grande do Sul, né? Então tem uma área de banhados, lagoas, né? E dunas, né? Então foi... Eles fizeram troca de votos antes. Entramos na trilha e começamos a fotografar com os jipeiros, tudo. Paramos, montamos acampamento, botamos barraca, churrasco, bolo, bebida, sabe? E foi, foi, festa. E aí veio uma pancada de chuva. E quando veio essa pancada de chuva, então ela levantou o acampamento e começamos o caminho de volta. Só que quando eles me contrataram, essa noiva, a Luciana, ela me disse assim, eu quero fazer uma foto toda embarrada com o jipe, né? Eu quero fazer uma foto toda embarrada, né? Porque ela tinha uma referência lá. E eles falaram, beleza, ok, vamos fazer, tranquilo, né? Vamos fazer no final. E a gente estava fotografando. Então a gente colocou o jipe nessa lagoa, né? Nessa poça gigante de água. E a gente estava com água também, mais ou menos no peito também. Água bem fundo ali. E a gente estava fotografando, o noivo pulando em cima do jipe, aquela coisa toda. Quando a gente terminou as fotos, que a gente saiu de dentro, o jipe estava boiando, o jipe não saiu mais sozinho. Tinha que rebocar com o outro jipe. Ele estava flutuando em cima, né? Era bem fundo. O jipe ligava o tempo inteiro, né? E aí a gente saiu. E ela, quando eu saí, quando eu me virei, eu vejo ela saindo e puxando, fazendo muita força para arrancar o vestido desse banhado, né? O peso da água, né? E ela puxando ele, eu simplesmente virei e cliquei. Cliquei, né? O momento em si. E é muito louco, tá? Porque essa foto só foi para o álbum deles porque ela foi uma foto que foi premiada. Ela premiou todos os concursos que eu escrevi essa foto. E ela não gosta dessa foto. Ela disse, ah, vou botar essa foto para te agradar, tá? Porque eu não gosto dessa foto. Estou horrível nessa foto. Noiva sendo noiva. É, e está tudo bem. Eu acho que está tudo certo. Eu não me incomodo, eu não me importo com isso, com ela, tá? Eu fico feliz que ela tenha essa liberdade de me comentar isso, tá? Só que esse trabalho ele me abriu muito mercado, tá? Ele me abriu uma clientela muito diferente, uma clientela muito preparada. É porque dessas fotos que eu mostrei, ela é a mais antiga de todas, tá? Então, esse trabalho ele foi ajudando a abrir vários outros novos clientes que buscavam essa vibe mais aventura, mais intensa, disposto a... Mais dispostos, vamos dizer assim, né? Pra mim foi essa... É um trabalho marcante pra mim na minha carreira esse trabalho aí. Massa. Muito bom. Eu achei incrível. Eu vou achar outra aqui. É a última. A última dessa série. Depois a gente tem a leitura de portfólio, né? Cara, essa foto também é muito louca, né? É muito... Viração total. Ela é enigmática, né? Fala mais tecnicamente aí pra galera entender um pouco o que você fez, né? Como que foi? Eu sempre falo que a minha fotografia ela é muito simples. Por mais que essa imagem pareça ser complexa, ela é muito simples. Isso é o mequilhado de uma noiva e nesse ambiente que a noiva estava se arrumando tinha uma cristaleira de vidros, com vidros, né? E... e tinha num lugar que eu... Eu comecei a brincar com os reflexos da cristaleira. Encostando a lente bem na esquina. Não estava acontecendo nada, Miguel. Nada, nada, nada. Tanto é que passou a ver que estão ali fazendo um rabo no cabelo da noiva. Aquele momento não tem nada acontecendo e eu estou ali procurando alguma coisa, algum ponto de vista, alguma coisa que... Já que não estava acontecendo nada. E aí eu consegui esses reflexos. só que essa é uma foto que eu gosto muito porque com certeza essa é uma foto que eu nunca vou reproduzir. Ela nunca vai acontecer mais porque nem eu mesmo conseguia depois mais para frente no making-off fui buscar esse reflexo e eu já não consegui mais achar exatamente o ângulo que eu estava fazendo essa foto. Então foi muito... Era naquele pontinho milimétrico que esse momento aconteceu. E aí eu dei sorte que o cabeleireiro está atrás ali, então tem um pequeno movimento de mão ali que ainda reforça essa imagem. Foi uma boa dose de sorte também essa imagem. Aí o Jader até tinha falado é cristal, então assim praticamente é uma cristaleira. É um cristal, mas não um cristal físico. Não, é vidro. É vidro. É uma cristaleira. Eu não sei como é que você... Só atrás de mim tem uma aqui. Sim. Tá, tá. Vidro. Só que essa cristaleira que eu fiz ela era toda de vidro. As portinhas, as laterais, vários... Tudo vidro, né? Então... E não, eram espelhos, eram vidros. Só que esses vidros um se sobrepõe ao outro, as quinas deles e aí acontece isso, tá? Sim. Legal. Muito bom. Ó, tem uma pergunta aqui. Deixa eu voltar a foto aqui. Que é a foto do balanço. Essa daqui. O Luciano está perguntando aqui se você... Qual a abertura que você usou para formar as formas geométricas? Provavelmente uma abertura mais fechada, né? Isso, isso, isso. Eu não recordo, mas deve ter sido 11 ou 16. É, provavelmente. A abertura mais aberta ela desfoca, né? Isso. Provavelmente 16, tá? Sim. Tá de fujinei. Essa aqui foi com uma Nikon, tá? Nikon? É. Uma D3S. E aí, gente? Vamos ver o que tem aqui. Leitura de portfólio já das fotos. Pode ser? Vamos lá. Vou abrir aqui. Ninguém falou nada? Cláudio, pode ser? Vamos direto? Vamos lá. Então, vou abrir aqui a de quarto. São as duas. Para a Valéria comentar. E aí, vocês fiquem livres se quiserem falar também, tá bom? A gente vai comentando junto aqui. Tentar ser meio rápido. Tem bastante foto. Então, para não ficar uma live mais longa do que elas são, né? Ô, Donato, eu vi que alguém comentou sobre, ah, daí comemora, afunda a câmera na água, tá? Eu tenho uma situação que caiu a minha câmera dentro da água, tá? Num ensaio a mais de um metro de profundidade, assim, tá? Puta merda. Quebrei o monopé. Eu tava fotografando com o monopé, com o timer, né? E o pessoal tava dentro da água, tava fazendo foto de cima, né? Drone, drone raiz, né? Sei. E o peso da câmera quebrou o monopé e caiu dentro da água. Bah! Ah, não complica, né? Corri a banda e vai de novo, né? Pega a câmera reserva e vai. É. E chora um pouco depois, né? Que fica meio chateado, não tem jeito, né? Ah, puto da cara, né? Fazer o quê, né? É. Valéria, quer começar? Sim. Começa você falando o que você acha e, enfim, né? Eu acho uma gracinha ali a mãozinha do bebê, né? Na boca. Uma coisa... Uma foto delicada, né? Mas, assim, talvez eu não daria tanto... Tentava tirar um pouco dos realces ali, porque a luva, acho que chamou um pouco da atenção, né? Tentaria deixar mais o roxinho dele em evidência mesmo, sabe? Tiraria um pouco dos realces aqui, nas laterais, próximos da luva. Essa luva, ela é branca? Então... Não parece ser, né? Parece ser verde, né? Parece ser verde, ou parece ser verde. Então, eu acho que... O pão do cinza, ela tá puxando meio para o azul, para o verde. Então, eu acho que isso, né? Tá fazendo com que fuja um pouco ali o ponto de visão, de atenção mais para a luva do que para o roxinho ali do bebê. Essa mãozinha dele na boca tá dando um charmezinho. Mas eu acho que a luva, a cor da luva, né? No caso, ali, na hora que botou no bebê, desvia um pouco, né? O olhar, talvez. Dê um ajustezinho ali, tirar um pouco o realce. Escurecer, talvez. É um pouquinho mais de edição, né? Hã? É um pouquinho mais de edição. De edição, é. Talvez, eu acho que... Trabalhando um pouquinho mais na edição. Porque edição é muito disso também, né? Às vezes, a gente pegar uma foto que você já editou, você não vai ter o mesmo olhar, né? Você vai... Sempre tem algo a melhorar. A gente sempre fica naquela, mexendo, né? Acho que todo mundo vai concordar comigo. Então, é uma coisa que... Às vezes, a gente está editando ali, às vezes, a gente não consegue mais enxergar nenhuma solução, né? Mas, depois, a gente olhar com um pouco mais de calma, dá pra... Sempre tem o que melhorar e dá pra ficar um pouco melhor. Eu acho que é isso. Essa questão mesmo, a luva, eu acho que chamou um pouco, tirou um pouco a atenção do bebê, entendeu? É, se eu fosse o Peterson, ele falou que é azul, inclusive. Ele respondeu... É azul, né? Ele respondeu... É, porque eu tô aqui... E se fosse eu reeditava a foto de novo, porque a foto é uma foto bonita. Eu também. Talvez até ela colorida. É, talvez até ela... É, tem que ver como ela vai ficar, né? No colorido. Ver como é que vai ficar. Tira um pouco do... Porque o azul ali, você vê que ele tá chamando bem a atenção, né? O bebê. É porque eu gosto de contraste, né? Então, acho que eu jogaria, pá, um pretão ali nas laterais pra ficar bastante foco ali no bebê. Então, acho que vale a pena, Peterson. Verdade. Alguém quer comentar aí? Vamos pra próxima? Vai ter bastante foto pra comentar. Quer falar? Essa parte ali também, né? Do paninho ali, que tá bem em cima do olho ali, tirasse... Diminui um pouco essas altas luzes aqui também. Acho que ficaria... A gente conseguiria voltar a olhar mais direto mesmo pra essa expressão ali do nenenzinho, né? Que essa mão ali que a Valéria comentou tá incrível, né? A mão ali. Mas tem muita coisa que tá, assim, disfarçando a nossa atenção, distraindo a nossa atenção ali. É isso aí. Eu vou dar uma sugestão. Eu queria falar sobre essa foto, sobre um ponto de vista diferente desse momento. Porque eu olho pra essa foto, eu gostaria de ver a visão da pessoa que tá fazendo isso, do ponto de vista dela. E aqui eu sou um espectador que tá espiando a cena. Eu sou um intruso que entende a cena. Se eu conseguir colocar a câmera na orelha dessa pessoa e buscar essa visão um pouco mais em cima, eu busco a visão de quem tá fazendo essa tarefa. Esse é um ponto de vista, na minha opinião. Que poderia melhorar a percepção do momento. E aí essa mão descolaria, essa mãozinha do bebê que tá linda ali, mas ela tá encoberta pelo braço da pessoa, tá? É. Tá sobreposta. Então, se busca a visão da orelha, isso tudo já começa a se encaixar, a visão da orelha da pessoa ali. Outra possibilidade era o contrário, vir um pouco mais pro outro lado e eu ver um pouco mais, ter uma área de respiro um pouquinho, tirar o assunto, porque olha só, o assunto não tá no meio e não tá do lado. Ele tá, sabe, parece que vai pro meio, mas não vai, sabe? Então, virar a câmera, virar um pouquinho pra cá, virar um pouco mais, jogar essa mão bem pro limite do lado esquerdo pra ter uma área de respiro e ter uma continuidade com a outra mão, com o outro braço, parece que isso tudo conversa é um pouquinho melhor, tá? Mas eu só tô buscando um outro ponto de vista além desse que vocês estão falando da pós-produção, que a gente criaria outras possibilidades sobre isso. É, porque a gente tem muito respiro ali na parte superior, né? Então, você olha logo, né, e a visão já vai direto ali pro ponto, você vê mesmo isso que o Ney comentou, a questão da mão, então fica, você fica procurando, né? A gente olha e fica procurando. Eu achei maravilhosa essa colocação do Ney, é uma solução bem, bem diferente mesmo, poderia dar um novo olhar pra essa foto, né? Só um detalhezinho, eu fotografei alguns partos, eu fotografei cinco partos, na verdade foram cesarianas, né? O único problema que teria, de repente, dessa possível solução, é que às vezes a gente não tem essa liberdade pra se locomover estar ali dentro da sala do centro cirúrgico, né? A galera pode falar com mais profundidade, né? Porque ela trabalha bastante com isso. Nem sempre a gente tem. Mas nem sempre a gente pode se locomover. Às vezes a gente chega, por exemplo, eu fiz cesária, você fica nesse quadradinho aqui e você não pode sair daqui. Então, a equipe não deixa você ficar ali atrapalhando, né, o trabalho deles, né? é isso que eu ia colocar, né? É só a questão de, às vezes, não ter essa condição, né? É o que a gente sempre fala, né, quando a gente vai dar um workshop ou vai participar de algum curso, né? Principalmente com os gringos, a gente fala, meu, não estava lá e não quero saber. Você tinha que ter feito isso, né? Se pode ou não, é outra conversa. Se tinha uma piscina aliada... Eu acho que na próxima vez não se deixarem. É. Assim, na próxima vez... Vista essa confiança e vai. É. É assim que os gringos falam, então vão fazer igual aqui. É bem assim. Olha lá, mais uma aqui, de parto. Essa foto está, assim, está maravilhosa, assim. A expressão, né? O meu olhar, logo, ele já vai para a expressão. O casal ali, ó, o marido segurando a mão. Provavelmente é a doula que deve estar ali, né, com o leque ou uma enfermeira. Não é isso? Provavelmente ele deve comentar aqui depois. Então, é... Só que talvez eu tiraria também esse realce que está ali na porta. Provavelmente é a porta ali do banheiro, né? Então, também tiraria esse realce ali e colocaria o destaque mais central mesmo ali na expressão da gestante. traria o destaque mais para o meio, sabe? Também é uma questão de edição. Está maravilhosa a cena, está mostrando tudo o que está acontecendo. Você consegue ver, olhar e entender o que está acontecendo ali naquele momento, né? Tem ali... Deve ser obstetra, a enfermeira do lado, dando apoio. Então, eu acho que também é uma questão de trabalhar um pouquinho mais a edição. Aquela paciência que a gente precisa ter. E olhar, às vezes, com mais carinho. É, o tratamento também está um pouquinho mais forçadinho aqui em cima do rosto. Não sei se você passou perto, eles vão falar aí um pincelzinho, alguma coisa, né? Parece que sai um pouquinho para fora da cabeça e tal. A porta incomoda, um cropzinho pode ajudar. A questão do ângulo, que o Ney já falou da outra foto, de repente, já resolvi o problema aí da limpeza desse fundo, né? E, cara, é uma foto bacana. Eu gostaria de ter, assim, uma foto dessa da minha família, né? Se fosse um caso desse de um parto, assim. Alguém quer falar alguma coisa aí? Comentem e a gente vai para a próxima. Essa foto, talvez, em PB também fique interessante, tá? Também acho. Eu não sei se tu consegue girar essa imagem, mas o que nós estamos falando é... Se a gente virar a imagem de ponta cabeça, o nosso olho vai ter naquela porta lá. Ah, sim, sim. Eu não consigo, porque eu estou sem o látimo aqui. Tá. Se o nosso olho bate na porta, então nós começamos a olhar para aquela porta, depois a gente vai para o assunto principal. Então, para aquela porta estar lá iluminada, o assunto aqui no primeiro plano tem que ser incrível. E aí, eu acho que esse assunto, esse momento que está acontecendo, ele é bom, mas ele não é o... Sabe? E aí, o nosso olho vai andar da porta. Isso aí. que quando o momento é muito bom, ele prevalece e os problemas técnicos ficam esquecidos. Mas isso não impede que essa foto não premie, tá? A gente está falando aqui sobre como fazer ela melhor ainda sempre. E toda foto sempre dá para fazer melhor, né? A gente tem um momento perfeito e uma foto que pode ser melhorada. É isso que é a... É isso aí. Aí, Peterson, é... Enviaria ela de novo, é uma foto que tem potencial e trabalhava um pouquinho melhor a pós ali. Eu acho que vale a pena tentar de novo com ela. Verdade. Ah, ela já... Ela já estava participando do concurso, essa foto. Ela participou, mas ela não conseguiu ser premiada e não pegou menção também ainda. Vamos falar uma de família aqui? Ó, o Luciano estava aí na... Na live. Aí o Zé pode falar, o Ney pode falar, a galera, a Valéria, enfim. A gente pode fazer assim para não ficar tão longo. Tipo, quem é de família fala, no caso, daí o Ney pode falar que também faz bastante foto de família, não sei se a Valéria faz, aí vocês vão revezando. Dois falando, eu acho que já fica bom, né? Até porque, ô Donato, o Ney no ranking de família da Prime, ele está também ali já... Acho que está em terceiro ranking, se não me engano. Está lá na frente. Está colado, está colado. Abre o olho, Zé! Abre o olho, Zé! Bom, eu acho que é uma foto bem legal, eu acho que é uma foto que a família, com certeza, queria de repente um quadro na sala, né? Mas em se tratando de concurso, eu acho que a foto de silhueta é uma coisa que já está um pouco meio batido, né? Eu acho que o movimento ali do pai com a criancinha é um movimento bem interessante, mas é meio que lugar comum, assim, nesse tratamento de concurso. Não tem nada, assim, de mirabolante, assim, nessa cena, né? Eu acho que a mãe ali não está conversando tanto, assim, com a cena ali do pai jogando a criança para cima, porque o pai jogando a criança para cima é uma coisa que a gente sempre vê, mesmo sem estar fotografando, né? A gente vai em algum lugar e tem um pai jogando a criança para cima. Então, é um movimento entre aspas, natural. O homem, geralmente, é meio doidãozinho que fizeram essas loucuras com as crianças, né? Mas a mãe, eu acho que não está conversando muito, assim, com aquele momento dos dois, né? E aí tem aquela questão do detalhezinho, né? Por exemplo, do braço dele, se estivesse um pouquinho descolado ali para ver certinho os dois braços. Não sei, eu acho que é uma foto interessante, mas talvez não para concurso. A gente vê que o Luciano, ele pensou em cada um deles, né? E ele foi buscar uma ação para ela, né? Mas a ação não conversa com a cena. Total, né? O que você está falando é total. E daí, nessa situação, talvez tirar a mãe da cena era melhor. Ou, quem sabe, colocar ela atrás do pai com a mão erguida também, sei lá, fazendo alguma coisa atrás, como se olhando para a filha. E parece que é uma bailarina com um arremessador de criança para o alto e uma criança que bate asa, né? É uma coisa, tipo, as coisas não conversam, né? E é linda a cena, né? O pôr do sol, o local, tudo. E aí, eu acho que talvez essa foto ficaria bem mais interessante, bem mais distante também. Deixar eles menor, né? Dentro da cena, daí a gente enxerga menos os erros das silhuetas, né? Então, poderia funcionar melhor também. Muito bom. Fazer mais minimal, né? Também gosto mais. É. E, ah, aproveitar aqui já que todo mundo falou, vou esticar mais um pouco a conversa aqui. Aproveitar aqui para o Luciano, falando de silhueta, seria interessante, agora esquece tudo, né? Falando somente da silhueta. Ó, minha siree abriu aqui, peraí. Pronto. Da silhueta, talvez o braço um pouco mais dobrado, para aparecer um pouquinho mais do queixo, do final do rosto dele aqui, né? Os espaçamentos um pouco mais entre os braços, aquela coisa mais técnica que todo mundo já sabe. Mas, enfim, aí são os detalhezinhos finais que você, se tivesse dado certo, você ia continuar para ficar mais legal ainda, entendeu? Ó, mais uma dele, ele mandou duas. Bem geométrico, né? Eu acho bem interessante o jeito que ele está pensando ali na fotografia, né? A questão de usar ali a geometria, né? O triângulo, colocar o casal ali na parte de baixo, numa parte limpa da cena, né? Os triângulos ali direcionando o olhar para eles. Tem a... Quando eu olho para uma imagem assim, eu estou falando assim, como eu penso a fotografia na hora de selecionar as minhas para enviar, tá? Olhando para essa imagem, me incomoda um pouquinho a questão dos detalhes. Por exemplo, ali em cima, aquele espaçamento ali onde não tem nuvem e chama a atenção o meu olho vai para lá e não tem nada acontecendo ali. Pelo contrário, eu vejo um cabo caído ali um pouquinho para a direita, fazendo uma cozinha ali, que lá do lado esquerdo não tem. Então, acaba distraindo um pouco, de repente, um cropzinho ali cortando o primeiro triângulo do centro e deixando a partir do segundo. Já teria um espaço maior só com as nuvens, não teria tanta distração ali daquele vão de nuvem, manteria o casal ali centralizado. Eu acho que ela poderia ganhar um pouquinho mais de força. De repente, diminuir um pouquinho o realce ali no casal, eu acho que ele está bem iluminado assim, mas está um meio chapado assim, o branco em cima deles, parece que não está conversando tanto assim com o ambiente. E no mais, eu acho que é isso. talvez um olharzinho entre eles. Se bem que eu não consigo ver direito daqui, mas acho que eles estão com os olhos fechados, né? Sim, está de olho fechado. Isso aí. Alguém mais quer falar? Ney? Eu gosto dessa foto. Ela tecnicamente, ela pensou nos detalhes, mas eu acho que o que deixaria essa foto impecável era uma outra direção. Mudar. Apaga essa cena e começa tudo de novo. Tira essas mãos da barriga, faz uma coisa, daqui a pouco eles numa caminhada, num outro movimento, alguma coisa, um pouquinho mais de movimento, porque ele conseguiu dirigir bem as expressões deles. Estão rindo, estão felizes, que é a cara do Luciano, né? Está tudo certo. Mas se ele conseguir descolar um pouquinho, deixar a coisa um pouquinho menos... Porque parece que não conversa todas as expressões com essas mãos da barriga e... De novo, parece que não comunica tão bem com essa cena, porque essa torre, ela endurece a cena, né? Ela dá rigidez, né? E é legal, assim, quebrar essa rigidez com uma cena leve, quase uma dança, uma caminhada leve e parece que seria boa. Essa foto vai premiar, cara. Também acho. E aí aproveita já, finaliza, limpa o sensor, tá, amigão? Ó. Não dá pra ver daí, mas tá sujo. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Cláudio de volta aqui, que ele caiu, voltou. Chama o chefe, pelo amor de Deus. Não, o Luciano, a gente pode falar sim, pode pegar pesado com ele, que o cara aguenta a bronca lá. Limpa o sensor. Vai rindo, velho, né? Ó, eu tô escolhendo aleatório aqui, tá? Vamos pra casamento? Quem que a gente pega aqui? Casamento. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. Tem duas fotos dele. Qualquer coisa, a gente pega uma de cada, assim, sabe? É família. É com família, pô. Tá casamento ali, mas não é. Vou pegar o Dander Clark, então. Daí depois a gente volta ali, tá? Vamos pra essa aqui, ó. Vocês estão vendo aí, né? Aí o Ney fala primeiro, depois se alguém quiser falar, manda bala. Vocês não acham que esse tipo de foto tá batidáceo? Então, quando a gente vê esse tipo de foto, a gente é exigente, né? A gente quer... Ela tem que ser melhor do que a gente já viu. E aí, pra mim, é legal esse movimento, né? Da cena pra levar o casal, né? Parece que criou um Fibonacci com esse acessório aqui, né? Eu acho que isso aqui é uma dupla exposição, né? Mas o casal tá... Duas estátuas, né? Então, não é uma silhueta bem feita, o peito do cara tá retão, sabe? Falta... Não é uma silhueta bem feita, a gente diz assim, ah, Matheus contou no rosto? Tem, tem tudo isso. Mas falta uma leveza, falta deixar esse troço um pouquinho mais leve, tá? Mas eu acho que essa é uma foto que dentro de um concurso deve ter uma carretada de fotos como essa, tá? E aí... E aí, às vezes, às vezes ela perde força porque tem outras que estão melhores. É isso mesmo. E tinha mesmo, viu? Bastante foto. Eu acho que o flash tá um pouco baixo, né? Por isso que tá falando, né? Fica uma coisa mais... Ah, é também. Ele tem uma estouradinha mais embaixo, então aqui, de repente, dá uma afastadinha ao Luciano do fundo pra essa luz espalhar um pouco mais homogênea aqui, sabe? Sabe assim... É o Luciano, é o Ricardo. A de quem que é? Ah, é do Clark, perdão. É que eu tava com o Luciano. É do Clark. O Clark é meu amigão também. Então, é... Faz isso. Dá uma afastadinha, assim. Bem massa. Ó, vou pegar outra aqui. Deixa eu tirar essa daqui. Vou descer aqui, ó. Não, vamos pra cá. Que é o abrido menino aqui, do Alex. Max. Vou pegar essa primeira aqui. Família de novo. Parto não tem mais, tá? Então, a gente vai assim, vai descendo, pegando uma de cada aí. Vai ter bastante casamento. Tá? Mas vocês dois, Valéria, Zé, vocês podem falar, da opinião de vocês, tá? Não, tranquilo. Tô ouvindo as dicas, tá? Tranquilo. Posso falar? Pode mandar. Eu acho que a gente demora muito a ler a imagem. E a gente demora pra ler a imagem. Não é ler com coisas boas, é ler com sujeiras, distrações. Essa parede, ela mais me atrapalha que me ajuda, esses pontos brancos. E aí, às vezes, eu vejo como uma situação como essa é, distancia eles da parede, usa uma abertura mais baixa, desfoca um pouco o fundo, isso já resolve, não fica essa coisa tão nítida do fundo. O moleque, a gente demora muito tempo pra enxergar ele, tá? Ele tá perdidaço ali embaixo, tá? E aí, quando a gente vê o moleque, a gente começa a pensar, cara, como é que eu podia fazer o foco pra ficar legal? Agora, o que que me vem na cabeça? Crop. Propa. Cropa no nariz do casal, pra baixo, tá? E... Tira essas cabeças, tira esses pontos brancos, né? E deixa só os biquinhos do quase beijo, porque esse beijo não tá bonito. Eu tava torcendo pra você não falar isso, Ney. Eu tava torcendo pra você não falar isso até o final, porque eu ia falar. Eu falei, Ney, não vai falar. Ah, bem, tá bonito. Mas se eu tirar os olhos, talvez ele fique bonito, porque daí eu começo a pensar, será que eles estão beijando, estão fazendo bitoquinha, estão trocando chiclete, eu não sei, pode ser que tá acontecendo uma coisa mais... E o moleque tá ali pensando, se cair eu pego, né? Entende? Porque vai que eles estão trocando um chicletinho com o outro, né? Daí cai o moleque embaixo, eu tô tirando saldo de uma ceninha, digamos assim, porque às vezes essas bobagens faz a gente construir uma foto, bota um pirulito na boca de um desses e bota esse moleque embaixo olhando, né? Os dois de pirulito e o moleque embaixo ali babando. Talvez eu comece a construir uma outra ideia. Me vem agora na cabeça por causa dessa bobagem que eu falei, sabe? Muito bem. Eu tinha vontade de ver um coracuzão aqui. Ô, Ney, e aí assim também com relação a tudo isso, a questão da direção, né? Só assim, tá bem legal tudo, aí usando o crop que o Ney já roubou de mim aqui da minha cabeça, que vocês não sabem, né? Mas essa coisa do beijo, do biquinho, eu acho que fica um pouco estranho. De repente, fazer uma coisa mais suave, o respirar pela boca, chegar mais próximo, vai ficar com uma sensação com uma carinha de beijo mais bonitinho e tal. Ou pede pra beijar e soltar e você pega na hora que solta. Porque fica essa coisa do ah, dá um beijinho. Daí você percebe que pediu pra dar um beijinho porque eles fazem o biquinho. E isso também acaba tirando um pouco da pontuação da foto, né? Mesmo que ela estivesse com um cropzinho mais legal e tal, ela perde um pouquinho mais de força. Alguém mais quer falar? Falem aí ou o Carlos se para sempre. Vamos pegar o vídeo do Zé Américo também nessa foto, Leandro? Aí, Zé Américo, dançou, vai, manda bala. Não entendi. Sobrou nada pra você? Não, mas é isso aí. Eu sigo com os relatores aí. É aí, olha lá. Acho que essa questão do fundo ali, né? A parede. Peraí que eu vou encher. Peraí, Zé, peraí. Um pouquinho só. O Ney colocou aqui, vou colocar aqui na tela, só pra vocês verem maior. O Ney fez a foto, cropou, tá vendo a ideia? A tela tá apagando do celular agora, Ney. Aperta aí pra voltar. Aí, isso. Tá vendo? Então, era mais ou menos a ideia, ó. Fica bem legal, porque agora ela ficou mais próxima, né? E a gente já tem uma leitura, tem boca e olho. Olha que legal. Você não mostra tudo e tem aquela coisa assim. Isso aí. O que falta do moleque, o que falta do moleque, falta dos pais em cima. completa e falta isso. Um vice-versa, né? Isso. De repente, fazer esse crop aí, essa cena na hora do clipe, em algum lugar do muro que não esteja tão falhado, né? Não esteja com aquelas marchas brancas, né? Fique só o amarelo ali e ia ficar perfeito. Vai lá, Zé. O pessoal tá querendo ouvir você aí. Estão falando aqui. Eu quero ouvir o Roberto. Acho que é você, né? Não, não. É isso aí mesmo. É? Mas você tava falando naquela hora dessa parte do muro, então, né? É. De repente, com esse crop aí que o Ney sugeriu, né? De repente, é um lugar do muro onde não tivesse aquelas marchas brancas ali, né? Que elas estão roubando bastante atenção. Ou resolver isso na edição, né? Mas com aquele crop ali, eu acho que ficaria perfeito mesmo. Show, cara. Peraí. Vamos pegar uma outra aqui. Estamos seguindo aqui. Vamos aqui, ó. Descer pro Eric. Acho que aqui a gente não foi, né? Tem duas aqui. Vamos escolher uma? Vamos essa aqui, ó. Essa aqui vertical. Tem uma vertical, né? Bem posada. Mas acho que essa daqui, ó. Acho que ela vai... Tem mais coisa, assim, pra gente analisar. Porque é uma foto mais... Mais produzida. Mais completa, né? Vamos lá, Ney. Essa é a foto que a gente fica olhando e pensando. Pô, eu tenho aquela imagem do Cristo, mas eu tenho a avó aqui do lado. E aí eu deixo as duas e eu não enxergo nem a avó, nem o Cristo. Eu enxergo aquele ponto branco na parede lá atrás. Eu vou lá atrás, vou no velho da noiva, daí depois eu leio o restante. Eu adoro a mão do padre, tá? Mas o que eu acho, assim, o Cristo, ele é a pegadinha da história lá atrás. Ele é bonito, tá? Ele é bonito. E ele... O fotógrafo provavelmente pensou na mão do padre, com as mãos do Cristo aberto, isso, tudo comércio. É legal. Mas eu aqui, eu simplificaria essa imagem. Eu tentaria... tirar a sobreposição do padre e o noivo, né? Dar um passinho mais pra esquerda e mais perto e valorizar bastante a avó. A mulher que segura a avó, ela não faz parte da cena. Se a gente tirasse essa mulher e deixar só a mão dela segurando o braço da avó, aí ficava incrível. Porque daí a gente tem um braço de um padre, tem um braço de outra pessoa que entra na cena. Isso ficava muito interessante. Não é um crope. Às vezes aqui era um posicionamento, esperar um pouquinho mais, porque pode ver que essa mulher, ela não tá tão emocionada. Ela tá ali fazendo força, né? Segundo a avó. E a avó, sim. A avó tá ok. Então, ela é... De novo, né? A gente tem um puta momento. Só não é bem fotografado. E aí é aquela... Isso é legal do casamento, tá? Porque isso tudo é muito rápido e a gente tem que tomar as decisões muito rápido. E cada vez que a gente vê um momento como esse, a gente não fez uma foto incrível, a gente pensa, que merda, né? Que droga. Só que a gente tem que enxergar isso pra ativar lá na nossa cabeça, pra que na próxima vez, quando isso acontecer, nosso cérebro avisa, ó, meu, dá um passinho mais perto, dá um passinho mais pro lado, né? Entra no modo automático isso. Verdade. Alguém quer falar? Aberto, não? Vamos pra próxima aqui. Flávio Simões. Vou pegar essa daqui, ó. Essa daqui, Flavinho, ó. Tirar esse teto aí vai ajudar, tá? Vamos fazer uma de cada, senão vai ficar muito longo, cara. Tem muita foto ainda aqui. É... É uma foto muito doida, né? Um ralador de... Ralador de alguma coisa. Flávio, escreve aí pra gente. Isso aqui dá uma capa de disco do Pink Floyd, né? É, então. Então, é muito doido, assim. Eu curti a foto, assim. Tem algumas coisas, assim. Mas eu acho que é muito mais legal até quando a gente não descobre de jeito nenhum o que é, né? Assim, eu posso ter errado, mas é algum objeto que ele colocou aqui na frente, provavelmente. Mas, manda aí, Ney. Casamento. Eu acho assim, ó. Eu vou tirar uma onda com o Flávio, tá? Se tirar o casal, essa foto fica incrível. Porque ele usou uma boa técnica, ele... Eu não sei se é uma dupla exposição, sabe? Esse sol... Tá tudo bonito. E quando eu digo tirar o casal, é que o casal tá duro. De novo. Como naquela outra foto do Clark, sabe? A gente tem que quebrar isso, tá? Quebrar isso no sentido... Preciso ter um pouco de movimento, mas não é um movimento duro. Preciso ter um movimento leve, natural. Sabe? E será que se iluminar o casal não ficaria bom? Será que botar esse casal menor no quadro não ficaria bom? E é uma dupla exposição. Porque se tu for ver, na bunda do noivo, ele não termina embaixo, tá? Sim. Verdade. Bem aqui, né? É. E isso? Flávio, escreve aí se é dupla. Ele até tá falando aqui que é um ralador de queijo. E o Flávio, ele já sabe, viu, Ney? Nessa coisa do movimento, porque eu já peguei bastante no pé dele. A gente andou conversando e tudo. E ele sabe que precisa desse movimento pra ter uma ação, né? Uma reação e tal. E ele tem mudado a fotografia dele. Tem, tem. Eu também tenho acompanhado. Ele tá fazendo vários cursos com um monte de gente. Então, a fotografia dele tá mudando, sim. E provavelmente essa foto é muito técnica. Eu acho... Flávio, escreve pra gente. Dupla exposição, muito técnica. E aí, aquilo que ele não tá tão acostumado ainda, que ele tá colocando em experimento, que é o movimento, talvez tenha ficado esquecido nesse momento, né? Não sei se foi isso. Pode ter sido isso. Um lápis, assim, que ele vai corrigir com certeza aí. Isso é um pouco que eu falo muito, né, pros meus alunos, né? É muito difícil a gente conseguir colocar uma puta técnica com um momento, com um puta momento. A gente não consegue controlar tudo isso, sabe? E aí a gente complica, às vezes, na parte técnica, vai lá e executa bem, mas a gente... A gente não quer ver só uma técnica, né? A gente quer ver... A gente quer se emocionar. Verdade. A gente quer rir, a gente quer estar no mesmo lugar que aquele casal. A gente quer sentir algo, né? E aqui a gente não sente algo. Parece que eles brigaram, né? É. É, porque tá bem sábio. Ele falou bem comentado. Foi bem isso mesmo. É muita coisa. É muito técnica. Enfim, tá bem feita. Eu queria... Flavinho, eu queria não saber que era um ralador de queijo. Acertei de primeira. Você falou que era, né? Assim, quando a gente não percebe o que é, é mais legal ainda, né? Caraca, o que ele usou aqui? Aqui dá pra ter uma noção. Não é muito certeza, mas parece que é um ralador e tal. E esse contorno ao redor dos noivos, né? Parece uma áurea. Também não é muito legal, né? Aqui, né? É verdade. Acho que é por causa da dupla, né? Pode ser. Pode ser. Vamos lá. Quem que falta aqui? Aqui já foi? Vamos aqui no final. Ah, tem mais uma coisa. Quem? Matheus? Não, acho que não, né? Vamos aqui no Família, a gente volta pro Matheus. Tem um Família. Como Família tem menos, a gente pode falar dessas duas aqui, ó. Tá bem legal também. Pode ser? Daí a gente vai pra... Casamento tem mais, né? Então a gente vai falando. Se der tempo, a gente fala de todas. Se vocês toparem, a gente vai embora. Galera vai embora também da live, não aguenta a gente falando tanto aqui. Vai lá, Zé. Começa tu. Bom, vamos lá. Eu acho que esse momento ali da garotinha tá incrível. A expressão dela, o sorriso, até esse cabelo do rosto não me incomoda nem um pouco, porque ela tá entregue ali ao momento daquela corrida dela, né? Eu acho que ele tentou enquadrar todo mundo ali dentro daquele... Não sei se eu acho que é um túnel, né? Ficou bem legal, assim, a uma primeira vista. Mas a gente começa a olhar pros detalhes. Eu acho que as camadas não estão conversando totalmente com aquele momento dela ali. Eu acho que ela é o ponto principal da foto. Talvez se fosse uma foto assim, só com ela, desse jeitinho aí, teria ficado perfeita. Eu acho que a garota ali da direita tá interagindo ali com a camada principal, né? Que é a garotinha. Mas o rapazinho ali da esquerda, não sei, me parece que ele tá meio emburrado, não tá querendo fazer foto, a moça ali tá puxando ele pra cena, não tá conversando. Então eu acho que quando não tá conversando com o primeiro plano, alguma coisa que tá lá na segunda ou terceira camada, eu acho que essa segunda ou terceira camada ela tem que ter alguma coisa muito gritante, muito falafatosa, que chame muita atenção, porque ela não tá conversando com o primeiro plano, né, Jair? E eu acho que não tá acontecendo. Talvez, numa foto documental, essa foto, se ele tem esse perfil de ficar emburrado, de não ficar querendo fazer as coisas, e é o jeito dele, captou ali o jeito que ele é, né? Então essa foto acaba tendo uma certa relevância pra família, né? Mas no concurso, eu acho que tudo tem que conversar, né, dentro do enquadramento, dentro da composição, né? E eu acho que ali tá fugindo um pouco e tá rolando a atenção, né? Porque a gente olha pra ela, vê aquele momento incrível, olha pra direita, quer dizer, a menina inteligente, fica com um sorriso, e olha pra esquerda e vê alguma coisa completamente desconexa, né? Verdade. Do momento. Acho que é isso. Valéria, quer falar, Valéria? Você tá quietinha? É, me incomoda também a esquerda ali, né? O menino também, né? Isso me incomoda um pouco. Ela tá fantástica, assim, também. Não me incomoda o cabelo no rosto. Acho que tá bem leve, divertido. criança, infância, brincando, né? E o clique, eu acho que foi perfeito. Me incomoda mesmo a esquerda ali também, o menino. Acho que na direita ali, né, a pessoa com a mão na cintura também tá bem, tá conversando com ela, assim, bem leve, bem solta, bem fojado pro momento. Mas o que me incomoda também são os personagens ali da esquerda. O corte no joelho também incomoda um pouquinho. Até, inclusive, né, nessa foto, como a gente já tem esse clique com o menino aí, que não tá, né, como o Zé também comentou, que não tá conversando no primeiro plano, acho que, de repente, é uma foto muito forte, principalmente a expressão da menina, pra gente tentar ainda ganhar mais força nela, tentar tirar um pouco a atenção do menino, então. Pegar um pincelzinho ali, de leve, tentar tirar um pouco a atenção dele, porque o rosto dele tá bem claro, então ele teria que estar também numa expressão bacana pra condizer isso. Então a gente tá levando os nossos olhos pra lá e esse momento da menina tão incrível, ele acaba meio que perdendo força por causa da expressão do menino que tá quebrando a foto. Então se a gente acha que, de repente, pegar um pincelzinho e diminuir a atenção dele ali, diminuir as altas luzes ali, talvez já vai melhorar um pouco, né, mediante que a gente já tem o clique aí, né. É, essa foto, ela tem força sim, viu? Falar a verdade pra vocês. É uma questão de, de repente, dar uma limpada, né, e tirar o menino lá mesmo, mas, que nem o Jader até falou aqui, né, dá pra dar um cropzinho, passar um pincelzinho, dar uma sumidinha com ele, alguma coisa assim, e acho que a foto acaba ficando uma outra foto também, ó, só um crop e depois limpar, né. Tá vendo? Mais a menina, né, ela é o foco, né. Mas, enfim. É, tá no caminho, cara. Eu acho que tá. Nem deixei o Ney falar, viu, Ney, mas você fala da outra aqui. Não, mas é isso aí, eu acho que o crop, eu até fiz aqui, eu croparia, ela e tinha apagava as pessoas pra atrasar. Peraí, deixa eu abrir você aí, peraí, peraí. É, então, a mesma que eu fiz, ó, tá vendo? Eu também acho que seria por aí, ó. A expressão dela é incrível, né, não precisa mostrar as perninhas, a parte do joelho. Eu acho que se eu fosse você, eu faria isso. Aí a gente tem mais força nesse cabelo, nesse rosto meio encoberto, né. Eu daria ainda uma separadinha ali naquela, não sei, que tá, se é uma folhada ali que tá caindo, e tá junto ali com o cabelo dela, né. Isso aí. Só uma separadinha de leve ali. Isso aí, é verdade. Verdade, massa. Vamos ver a outra dele aqui, do Thiago, como é família? Então é a mesma família. É a mesma família. É o mesmo moleque. O moleque tá rindo agora, ó. Alguém fez costa nele, alguma coisa? Eu me incomodo a muito corte nos joelhos, tá? Forte, né? É. A gente deve evitar cortar as pessoas nas juntas, né. Parece que dá uma sensação de optado, não incomoda muito. Tinha que estar um pouquinho mais pra cima, tá? Não vejo muito porquê essa foto ter sido tão de baixo pra cima. Claro, imagina que tá querendo limpar o fundo da cena, né. Mas cortou no lugar que incomoda bastante, tá? Verdade. Eu acho que a coxa da garota da esquerda ali, ó, ela não tá conversando com a outra coxa dela. Eu acho que, não sei se foi algum radial que usou ali, mas uma tá bem mais clara que a outra, inclusive a parte do short ali. Talvez um detalhezinho que dê pra corrigir na edição. Eu acho que as árvores ali em cima é um lugar legal, mas as árvores tão ganhando muito destaque. Ela não teria muito porque tá ali, né. Porque a gente tá passando a ver a árvore e só vê um... Parece braço caminhoneiro, né. Um braço bronzeado, outro braço claro, né. Fica pra fora da janela. Bem isso, né. Mas eu acho que essa foto, de repente, cropando ali em cima, ali, tirando muito daquele destaque das árvores e, de repente, até inclinando ali no crop um pouquinho pra não cortar a garotinha, mas tirar um pouco ali do joelho, acho que vira uma outra foto. Acho que o momento tá bem legal, tá uma vibe super pra cima, assim. Uma união deles ali bem gostosa. Acho que é só questão de posicionamento, mesmo pra essa foto ter ficado maravilhosa. Acho que é só questão de detalhes. As árvores somos nós, colocaram aqui. Muito bom. Valéria, vamos pra próxima ou quer falar? Tá só a área aqui. Não, acho que me incomoda também ali, a árvore também tá muito em evidência. Eu faria um crop. A perna dela também, da esquerda ali, da menina, me incomoda também. A mesma coisa que o Zé falou, acho que meu olho logo bateu na primeira perna dela ali, que tá mais, com mais realce, né. Isso chamou mais a minha atenção. Até fiquei olhando fixamente pra ver se era isso mesmo. Então, isso me incomoda também. O corte nos joelhos não me incomoda tanto. A gente sabe que não é tão legal, né, mas já não me incomodaria tanto até porque se for fazer um crop ali na parte superior, vai cortar ali a menininha, né. Então, e tá legal ali a expressão deles. Eu acho que eu trabalharia um pouco mais também a questão dos realces e faria um crop pra tirar um pouco das árvores ali, da evidência. de cima pra baixo. Sim, de cima pra baixo. Show. O pessoal tá falando aqui pra eu, cadê? Tem alguns comentários aqui. Ah, achei um aqui que eu achei que ia falar. Jader, é verdade, Jader. Ó, aqui, ó. Obrigado, cara. Valeu. Você foi jurado da APS, né? E aí você acabou dando nota boa, provavelmente, né, porque passou, a minha foto foi premiada lá, duas. Valeu aí. Bom, depois eu pago aquele, aquela pizza aqui em São Paulo, né? Tem aqui um pro Ney também, cadê? Cadê? Não, Ney lembrou do, lembrou de quando era tio da vanca. Tio do que? Bração pra fora da van, né? Tudo bom. É, galera. Galera é do mal, é do bem também. O que que faltou aqui? Vamos ver. Peterson foi, Matheus, né, que você falou. Aí, Matheus. Vamos lá. Sombrio, né? Bastante. Deixa eu abrir aqui. Tem a outra, se quiser ver a outra antes. Não, vamos aqui já. O senhor, o senhor tem o nariz igual o meu, cara. O nariz dele tem um piercing, olha lá. Você viu que o nariz dele tem um piercing? Não sei se você tá vendo aí. Você viu que tem medo de botar do lado o piercing porque eu tô bem na pontinha? Bem na ponta, que é o brinco da esposa, da filha ali, acho que é da filha, né? Que é a noiva. O problema dessa foto é que tá tudo muito escuro, né? Eu sei que não tem luz nesse lugar, só é uma luz, na verdade, só é uma luz que vem da porta da igreja, né? Daí lá atrás, eu tenho algumas distrações que não me agregam nada e não acontece nada, né? Não tem nada acontecendo. Só estão ali, tipo, esse olhar dele pra frente que parece ser onde tem mais força, mas ele não é o suficiente, tá? Não é o suficiente. E é difícil a gente falar de uma foto assim, dizer assim, ah, faz assim que ela vai ficar forte. Eu vou ser muito sincero, tá? Eu acho que essa foto ela não tem chance em concurso, na minha opinião, tá? Eu acho que ela passa muito desapercebida, ela, em comparação a várias outras fotos, ela vai pra baixo, tá? Toda essa área preta, mas não é uma área preta intencional, essa sobreposição das cabeças, não tem... Se a noite viesse com o rosto perdido pra cima e a meleca correndo, sabe? A lágrima, aí começa a mudar. Aí a gente vai começar a dizer, vamos cropar essa imagem, vamos chegar mais perto, mas não tem nada acontecendo, e quando não tem nada acontecendo fica muito difícil, tá? É. Ô, Monique, a foto é horizontal, eu até abri de novo aqui pra ver, pra você ver que ela é tão escura que não dá pra saber se é vertical ou horizontal, né? Então, ficou um pouco complicado mesmo aqui. Ó, tá vendo? É horizontal, tá? Pelo menos parece que é horizontal, né? Aqui, pra mim. E aí, mais uma dele, então, vou falar dessa aqui que tá um pouquinho mais mais clara. pra mim, o problema dessa foto é estar muito longe, tá? Tem que estar bem mais perto. Essas coisas entre o fotógrafo e a história atrapalham muito. Tem uma vela que sobrepõe ao padre, tem três velas que sobrepõem ao noivo, tem mais um negócio que dá cruz aqui entre eles. e aí a gente tem uma expressão bonita deles, eu tenho esse dedinho apontado, eu tenho um padre simpaticão. Esse padre é aquele que vai na casa dos fiéis, né? Porque, olha, o gordinho, né? Vai comer uma tarronada, né? Parece que tem um pouco de medo, né, Ney? Gordinho, careca, sim, parece um pouco de medo, né? Parece um pouco... O fotógrafo não tem que chegar bem nesse próximo. Tem que ultrapassar essa barreira dessa cruz aqui, sabe? Tem que chegar sobre. Aí eles vão dizer, ah, mas o padre não deixa. Tá, mano. Vai lá e faz um agrado pro padre, oferece uma janta pra ele pra ele começar a deixar, então. É, leva um vinho. É. Padre igual de vinho. Alguém quer falar? Partiu. Acho que, além de tudo isso que ele falou, tem a questão de somar e ela tá acesa, né? Eu olhava direto pra ela lá também. Eu ia falar justamente isso, além dos objetos da vela acesa ali também. só uma que chamou minha atenção também. Ela tá apontando, apaga, ó. Tá vendo? É, porque, na verdade, eu olhei pro dedo dela e quando eu olhei pro dedo dela, eu fui, né? Na vela. O olhar foi acompanhando a direção do dedo. Aí eu vi a vela. Massa. Muito bom. Cláudio tá quietinho aí. Vamos voltar aqui de novo pro André Clark. Tá acabando agora, ó. Tem essa daqui, porque a gente falou do André, essa daqui. A gente fala dessa. Acho que tem mais uma aqui do Eric, se eu não me engano. que é essa daqui, ó. Ah, o Eric Neander. O Eric foi meu aluno. Aí, vamos detonar ele já. Calma aí. Lá de Vitória, no Espírito Santo. Não pensa um cara engraçado, não. Esse cara me contou umas histórias de um casamento que fotografou, que o pastor brigou com ele no meio do casamento. Eu mijava rindo aqui no workshop. imagina o que ele não fez pra o cara brigar com ele, né? E era o pastor da igreja dele, né? Mas eu não me vi o Ed de estar na igreja. Imagina esse posto de outra igreja, hein? Fala aí, Cláudio. Você falou o Leandro aí no meio? Não, antes da gente comentar a próxima foto, só pra gente poder não esquecer de falar, né? Mais uma vez aí, a gente, segunda-feira, a gente tá abrindo a quarta coleção, né? A segunda-feira agora é dia 17. E pra não esquecer que tem que mandar as fotos renomeadas, né? A galeria, na verdade, né? Então, não dá pra colocar com o nome do fotógrafo. E também, só dar um toque também, né? Chegar a colocar, por exemplo, nessas categorias novas que nós abrimos, colocar lá foto cotidiano, sendo que o nome da categoria é cotidiana, né? E tem gente que coloca o nome da galeria como Prime. Então, vamos criar o nome, né, da galeria aí. Vamos pegar o exemplo do Ney, como é que é? Suvaco de cobra? Suvaco de cobra, um anão gigante. Um anão gigante. Então, vamos criar. Tem tantos nomes pra gente criar pra gente não pegar algo que seja um nome tão comum, né? Que nem na outra coleção colocaram o nome Amor. Então, aí acaba acontecendo que tem três com o nome Amor. Então, vamos pegar nomes que não sejam tão comuns. O ideal, se a gente puder criar o nome, né? Três ali, que nem a gente até colocou, vai. Um anão gigante como o do Ney. Ou, no mínimo, pelo menos um nome composto. Então, isso é bem importante, tá? A gente abre, então, o hall de segunda-feira, dia 17, e é enviar com o nome da galeria. Todas as fotos que vão ser enviadas ali, por exemplo, você vai mandar na categoria casamento. Todas da categoria casamento precisam ter o mesmo nome, tá? Não pode renomear uma como Amor, tal, a outra Brisa, tal. Não. O mesmo nome. Então, a gente criou lá, por exemplo, a galeria um anão gigante. Então, tem um anão gigante 01, um anão gigante 02, e aí por diante. Só comentando isso, porque são coisas que realmente aconteceram, e não foi nem um, nem dois, nem três. Foram mais que isso. Beleza? Bem lembrado. Bem lembrado. Muito bem. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos aqui primeiro nessa aqui, que é a do Clark. Daí depois a gente volta... Espera aí. Depois a gente volta lá para o Eric. Cara... Vai lá, Ney. Cropa aí, que eu sei que você vai cropar. É, essa barreira do lado esquerdo, né? O que é isso? Parece uma lixeira, parece um... Eu sei que é a porta da igreja, mas como a gente não identifica, ela não soma, né? Tem uma frase, né, que diz que o que não soma, some. Então, não soma, corta. Porque... Já que momento top, né? Claro, essa foto aqui, o legal é a menininha. É a menininha, né? É a menininha. Cara, essa foto aqui... Bah, eu fico louco com essas fotos. Fico louco no sentido que a gente, de novo, está vendo um puta momento, né? E a gente não tem uma boa foto, né? E se a gente cropar essa foto bem... Tipo, fizer uma 3x4 dela, vai ficar bom. Né? Porque a gente... Eu até vou fazer a foto. Faz aí que eu estou sem o Lightroom. Eu não coloquei o Lightroom aqui. Tá bom, é. Eu vou cropar aqui no meu jeito. Aí, não focou. Ô, Donato, não judia, né? Diminui a tela. Calma aí, peraí, peraí. É que eu fui clicar aqui, quando clica sai, mas vamos lá. Eu ia fazer um corte bem radical aqui. Mas assim, eu acho muito ruim quando a gente tem que fazer isso numa foto, tá? Cortar a esse ponto. Calma aí, Ney, calma aí. Calma aí que eu vou... Vamos encher a tela aqui. É um quadrinho muito pequeno da imagem, tá? Então, a gente tinha que ter isso... Clicado de forma mais consciente. Mas o momento está aqui. Sim. E a cabeça do moleque em cima, ele não traz muita coisa, tá? E aí, às vezes, eu prefiro, assim, dar essa força mais para a menininha, para essa mulher ali atrás, com a mão, o moleque está rindo para ela, tá? Mas o quê? Todo moleque ri, né? Não é nada assim... Ele atrapalha ela, né? Ele atrapalha a menininha, digamos assim, parece. Então, eu tiraria, fazer isso com ela bem radical. Porque eu tinha vontade de fazer essa foto colada nessa menina, tá? Para fazer essa mão dessa mulher crescer na minha lente, né? Numa 35, essa mão ficar grande, essa mulher mais atrás, um pouco menor, e aí eu vejo essa outra mãozinha dela que é para trás do moleque, sabe? Então, pá! Muda tudo. 50 centímetros do rosto dessa menininha, tá? E aí mudaria todo o meu ponto de vista desse momento. E aí vão dizer, tá, né? Mas nessa hora não dá para chegar na frente. Dá. É só que eu preciso prever que isso vai acontecer. E me antecipar. Ah, o cara do vídeo vai me matar. Ah, vai! Fazer o quê? Vai! Mas ele só se mata por um instante rápido. Depois ele desmata. É! Porque você só vai fazer e sair. Não vai ficar lá. É o que eu falo. A menininha, ela vai entrar, entendeu? Ela está ali há um momentinho, vai vir. E aí o cara do vídeo vem junto contigo, cara. Sabe o que eu falo, Ney? Aproveitando aqui para a galera, se quiserem copiar, eu sempre falo assim, cara, eu estou de angular, tá? Aí ele já sabe que eu estou de angular. Se ele colocar uma tele, o problema é dele. Ele sabe que eu estou de angular. Então, se eu vou fotografar de angular, significa que eu vou chegar perto. Eu não vou fazer de angular de longe para mostrar ele. Faz sentido? Não. Hoje eu estou de tele, tá bom? Vamos trabalhar de tele? Vamos. Então, é assim, eu estou de angular, tá bom? Beleza. Então, põe uma angular aí e vamos junto. Então, mais ou menos por aí, né? Próxima? Alguém mais? A gente não vai ferrar com o vídeo, mas eu tenho um princípio que é eu não posso deixar de fazer uma boa foto para não atrapalhar a visão de alguém. Porque o meu trabalho lá é fazer boas fotos, boas memórias. Eu sempre digo, o fotógrafo está contratado e ele tem liberdade para acessar qualquer lugar. Meu, já viu que um fotógrafo homem ele entra no banheiro feminino? É o único homem que pode entrar no banheiro feminino é um fotógrafo homem. É só estar acontecendo uma roupa nova no banheiro que as madrinhas me chamar nem vem cá que está acontecendo tal coisa. E ninguém vai me tirar para fora porque a gente é fotógrafo, né? A gente entra na cozinha, a gente entra em qualquer lugar do casamento, a gente se posiciona em qualquer lugar porque a gente é fotógrafo. A gente está ali para mostrar melhor... Nosso papel é tão importante dentro de um casamento, em qualquer casamento, na família, no parto, em qualquer lugar, porque a gente vai causar a lembrança... A gente quer trazer a lembrança mais real possível do que está acontecendo. Mas existe um limite, né? até onde eu vou. Só que normalmente nós paramos muito antes do até onde eu posso ir. Verdade. A gente projeta medo, nós temos medo que vai que o cara do vídeo me xinga, vai que o padre me xinga, vai que o... Sabe? Vai que o médico me expulsa do centro cirúrgico. Como? Complementei aqui para trazer para o parto, vai que o médico fala que eu não posso chegar até ali e me expulsa do centro cirúrgico. Não, claro que a gente tem que ir mesmo. Pede perdão, né? Pede perdão. Verdade. Mas é isso, a galera está falando, eu também não brigo não, tá? Uma outra dica falando de vídeo, né? É legal sempre você conversar, se apresentar. Eu, normalmente, eu sou um cara bem de boa, quem já trabalhou comigo vai saber. Eu ligo para o... Se eu não conheço o pessoal do vídeo, eu ligo na semana, vamos trabalhar juntos, se precisar de alguma coisa. Eu sou uma pessoa solícita, né? Eu gosto de... Porque quando chegar lá, eu vou também cobrar, entendeu? Se o cara montar uma luz bosta, eu vou brigar com ele. Falar, cara, aqui não, vamos colocar, vamos fazer um negócio para os dois aqui, entendeu? Às vezes o cara não sabe de luz, ele põe a luz em cima da câmera, fica com aquela luz na cara da noiva. Pô, pelo amor de Deus, vamos pôr uma torre aqui? Se você não tem, eu tenho. Tá, vou te emprestar. Faz aqui o seu, que isso aí não me atrapalha. Então, acho que essas conversas são legais, assim, né? Se ligar e tal. Enfim, a gente pode fazer uma live dessa aí para malhar os caras do vídeo e chamar os caras do vídeo aqui juntos. Qualquer hora aí, vai ficar legal. O bicho vai pegar. Eu quero estar só nos comentários, tá? Só atiçando a galera. Não quero estar aqui, tá? Vamos lá, ó. Está incendiando. Eric. O Eric, nós falamos dessa aqui, agora ficou essa aqui para trás, ó. Ó, aqui é vertical agora, tá? Pô, Eric, assim tu me decepciona. Estou brincando com o Eric. O Eric é meio tipo o Luciano, tá? Ele é um cara bem humorado, ele é um cara finíssimo, assim. Eu acho que está tudo muito engessado, né? Ela parece uma modelo na passarela e o outro parece um maquinista e, tipo, as coisas não conversam entre si e ainda por cima tem uma sobreposição, uma perna com o cabelo dela. Sabe? Não conversa. Eu preciso buscar uma... uma sintonia, né? A direção de casais separados, né? Separados, distantes um do outro, ela é muito mais difícil quando a gente está com um casal próximo. Então, eu sempre digo, quando a gente separa o casal, nós temos que colocar eles na mesma vibe. A forma de eu conectar eles é pelas expressões, é pelos movimentos, tá? Então, é difícil fazer uma foto pousada dessa forma e eu conseguir ser resultado. Então, assim, se eu queria... Vou dar uma ideia bem diferentona aqui. Se eu fosse colocar... Cara, eu adoro esse vagão lá atrás, a cor dele e eu olho para essa noiva morena e com esse vestido, cara, eu já queria essa mulher lá naquele vagão lá que as cores funcionam, que é um negócio, tá? Ia ser incrível, né? É um puto lugar. E daí eu talvez colocar o cara aqui no primeiro plano e muito perto, muito, muito, muito perto e não mostrar tanto a camisa, porque nosso olho vai na camisa, desgraçado. Pá, 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 lá na camisa. Então, a gente teria uma cena quase monocromática lá atrás e ele também moreno no primeiro plano sem mostrar essa... Talvez deixar ele sem camisa no primeiro plano, sei lá, tá? Para tirar esse branco da camisa poderia ser uma boa solução para construir uma boa foto aqui nesse lugar, tá? Boa. Alguém quer falar? Acho que essa é a última foto. Alguém? Não, não, não. Sim, sim, não. Puta, foi sensacional, né? E aí? Últimas mensagens? Ó, vocês ficaram até o final, hein, Zé? Ô, Zé, ficou até o final, Valéria. Tem poucas fotos para vocês lerem, mas ficou legal. Foi bom a participação. Vamos deixar o Cláudio falar mais uma vez aí, o recadinho deles, aí vocês se despedem e a gente finaliza. Bacana. E, então, Ney, Zé, a gente, eu não lembro agora, eu não recordo, se a gente passou para vocês já o voucher da evidência. Já passou? Bacana. Sim. Ah, legal. Para você também, Zé? Sim, já conversei com eles lá. Tá tudo certo. Bacana. Ô, Zé, o Zé na cidade da evidência, aí é sacanagem, né? Vizinho, né? Me leva no pendrive, né? Eu já até falei para ele lá, falei, não, quando ficar pronto, eu não mandei ainda o álbum, né, já gramado, mas quando ficar pronto lá, eu vou lá para conhecer a evidência, conhecer o material deles, trocar uma ideia com o pessoal lá. Vai que é bem legal. Eu já conheci, viu, Zé? Eu já conheci a fábrica, eles têm um critério bem rigoroso, assim, bem legal, assim, de seleção, de olhar as imagens, cor. Então, assim, vai lá conhecer que aí vale a pena, assim. Eu nunca tinha feito álbum, eu fiz um recente agora, sensacional, incrível, e vou começar a fazer lá com eles também. E tem os troféus, né? O Ney vai receber o troféu, o Zé também vai receber o troféu também, e até legal a gente comentar isso agora, porque eu quis abordar esse assunto com a Valéria aqui, que foi a destaque da coleção parto, né? Quando a gente começou, a ideia do troféu, ele era entregue só para o destaque da coleção casamento. E aí, agora, no último round, que a gente, né, no penúltimo, né, que a gente abriu também para o destaque da coleção família. E o que a gente pretende é o quê? É ter também mais adiante, ainda não, mas ter mais adiante também para o destaque da coleção parto. O que está faltando isso? Está faltando, é uma categoria que a gente, como a gente comentou hoje aqui, inclusive, é uma fotografia muito top, é uma fotografia de muita sensibilidade, e a gente está esperando que realmente a gente possa ter mais fotógrafos de parto participando dos rounds, né? O primeiro round, inclusive, a categoria parto, como a gente costuma muito ver, ela era junto com a categoria família, né? E a Carol Pires, que foi a jurada do primeiro round, ela que, inclusive, fez o comentário ali, e ela falou, poxa, seria bacana se separassem as categorias, foi quando a gente tomou essa iniciativa de separar, mas a gente está apostando ainda, é uma categoria que é uma aposta para que a gente possa ver ela crescendo ainda esse ano, tá? Então, só para deixar claro, não é distinção, né? Por que que tem para a categoria casamento, para a categoria família e para a categoria parto não, mas só explicando os porquês, tá bom? E ratificando, então, segunda-feira, mais uma vez falando, a gente abre o round, então, categoria casamento, família e categoria parto, tá? A gente já explicou sobre a questão dos envios, vamos estar postando mais, e o que a gente faz agora, Donato? A gente fala o nome dos dados, ou não? O Ney também... Ah, não sei, se você quiser falar, o Ney também ganhou uma alça, né? Ele foi descado do casamento, né? Então, ele ganhou uma alça single da Headstrap, que eu vou te mandar, tá, Ney? Junto de novo com o outro troféu. É, uma alça single pra você usar aí com uma câmera, é, de uma câmera lateral, bem legal, bonita pra caramba, tem um símbolo da Prime e tal. Então, tem alguns brindes aqui ainda que a gente vai mandar aí pra galera, semana... O Zé ganhou a carteira em couro também, não é isso, Donato? É, o Zé vai ganhar uma carteira. E a Valéria também, tem outra coisa da Headstrap. Tem umas parceiras, eu acho, pra Valéria, é. Que o pessoal da Headstrap mandou, tá? Então, vocês vão receber essas coisinhas aí, depois vão pegar o endereço e mandar. E aí, cara, acho que faz um suspense aí, segura os jurados aí, depois você solta. E quando é que sai o resultado debutante? Semana que vem? Não, é dia... Que dia que é que sai? Chegou hoje as fotos, pô? Tá na mão do Alisson lá agora. Nem viu as fotos ainda. Eu, sinceramente, não lembro de cabeça qual foi a agenda que nós tínhamos colocado, mas eu acho, se eu não me engano, eu acho que o resultado vai sair dia... Acho que é dia 15 ou dia 20, tá? Mas a gente vai postar ainda. De maio? Não, de junho. Não, não. De junho. Junho, junho. O cliente apareceu no cliente pedindo a prévia. É, é. Eu tô igualzinho. Eu vou botar uma provinha aí, ó. Eu posso com a prévia? Foi show. Galera, obrigado a todos aí pelo tempo de vocês, pela aula que vocês deram. É sempre legal participar. Eu fico só escutando aqui com vontade de falar, né? Pô, daí eu vou falar... Fico torcendo. Tomara que eles não falem. Vocês falam tudo já. Pô, não tem o que completar, né? Eu falei assim, fiquei torcendo aquela hora. Ney não vai falar. Ele não vai falar do próprio. Ele vai falar. Ele foi lá e falou. É legal porque tem uns pensamentos muito parecidos. Acho que a nossa escola é muito próxima, né, Ney? A gente já deu o curso junto aí. Na verdade, fui aí fazer aula com você. E tem um espitaco aí no seu curso. E a gente percebeu que muita coisa a gente pensa igual. É bem legal, assim. Eu fico feliz. Porque eu sei que está no caminho certo. E vocês também, né? Vocês deram uma aula bem bacana aqui pra galera. Do pensamento de vocês. E isso é a ideia que a gente tinha desde o começo, né, Claudio? Fazer com que a galera cresça, né? E fazer a fotografia brasileira crescer. Já está num nível muito bacana, fora do país e tudo. Vários palestrantes internacionais. Cada vez melhor. É bom. Por quê? Quanto melhor for a nossa fotografia, mais caro a gente vai cobrar. E todo mundo sai ganhando no final. Não é isso? Isso aí. Com certeza. Eu achei muito legal. Vocês estão de parabéns por essa ideia de trazer os destaques e avaliar fotos. Não porque... Eu gostaria de estar sendo avaliado, né? A gente... Porque eu acho assim... Porque você está falando do Zé estreante, né? Em live, né? Que massa, né, cara? Como a gente precisa ouvir essas pessoas. Como a gente precisa ouvir os pontos de vista. Eu não conhecia a Valéria, né? Mas como ela fala com propriedade. Como ela... Sabe? Como a gente precisa... Não é se surpreende. Mas como as pessoas têm um conteúdo tão bom para passar. E as vezes estão ali quietinhas. Então eu acho que isso aqui é muito legal, sabe? Tirar algumas pessoas que estão ali quietinhas e vir aqui. A gente tem que ouvir elas. Aprender com essas pessoas, né? Porque senão fica sempre os mesmos, os mesmos. Ah, vou trazer os jurados. Puta sacada se vocês tiveram em trazer os destaques para falar, sabe? Achei massa. Parabéns. Muito bom. E o Zé já veio até com o fã clube, já, né? O Zé já trouxe o fã clube, hein? Tem amigo, tem tudo, cara. Manda o link lá, a galera invade. Ó, estão pedindo os jurados, mas a gente vai segurar. Segura aí, segura aí. Não vamos falar, não. Luciano, segura aí a peteca aí. Não, o Luciano não pediu os jurados. Os jurafos. Ele tá todo de nofalto. Não é nem jurados. Jurafos. Beleza. Zé, quer falar um tchauzinho aí, Valéria? A gente já se despede. Vamos lá. É, agradecer, né? Pela oportunidade. Foi o que o Ney falou. Eu acho que é legal essa escuta aí. E a gente vai agregando e vai conhecendo, né? E a gente sempre tem algo a aprender, né? Eu acho que é uma evolução constante. E acho que é muito válido. Como vocês estavam ali na leitura das fotos de casamento, eu não fotografo casamento, né? Mas, assim, um olhar, né? Você vê que tem esse olhar, né? Mesmo não sendo do segmento. Então, muitas coisas que vocês falaram, eu tava olhando, examinando justamente isso, né? O meu ponto de vista também. Então, você vê, pô, legal. Tô com um olhar, né? Bem próximo. Então, acho que a gente aprende sempre um pouco mais. Independente de ser o nosso segmento ou não, né? Acho que vale a pena essa troca. Muito bom. Quando eu vou lá ir pra Campos, eu vou cobrar uma pizza, tá? Ah! Pode cobrar, eu pago a pizza. Show de bola. Eu gosto de comentar, eu passei em Campos e Goitracasas, de carro aí. Eu passei, tava descendo da Paraíba. É, isso que eu ia falar, né? Porque Campos é passagem, né? De carro, Nordeste, Espírito Santo, dependendo de onde a pessoa vem. Então, é uma cidade de passagem, é. Pode vir. Mas é enorme, né? Que cidade grande. É grande. Eu morei no Rio por 13 anos, né? E eu fui por questão de trabalho, mesmo que trabalhava no mercado corporativo na época, eu fui transferida. Aí, quando eu voltei pra cidade, agora, tem um ano e meio, eu falei, nossa, porque eu vinha visitar, né? Minha família é daqui, mas não era aquela coisa diferente de você morar e visitar. 13 anos, eu já tinha esquecido algumas coisas. Aí você fala, nossa, como a cidade cresceu, é uma cidade bem grande. Mas tem muita coisa ainda pra melhorar. Obrigado. Vai melhorar. Obrigadão mesmo. Eu te agradeço. Quer falar, Zé? Bom, eu também agradecer essa oportunidade. A gente tá aqui quase duas horas já, eu nem vi o tempo passar. Foi sensacional. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Aprendi bastante também. Eu acho que essa questão de concurso, a gente acaba aprendendo bastante coisa, né? A mensagem que eu queria pra dar, assim, pra quem tá participando de concurso, pra quem tá começando, é pra não se prender em resultado de concurso. Porque hoje eu tô aqui com vocês, com o destaque da categoria. Em outros concursos eu não tive êxito. Em alguns eu ganho menos fotos. Enfim. Não é o resultado do concurso em si que vai definir quem a gente é. E eu acho que a gente tem que entrar com a cabeça de não tá competindo com ninguém. Tá competindo com a gente mesmo, tá? E é meio clichê falar isso, é meio óbvio, parece demagogia, mas a gente tem que estar no concurso pra aprimorar a nossa técnica. Pra melhorar o que a gente tem pra melhorar. Eu ouvi o que os jurados têm a dizer, eu ouvi o que os colegas têm a dizer. Sempre que eu vou mandar foto pra concurso, eu tenho alguns amigos mais próximos ali que a gente troca umas ideias, eu, alguns amigos que têm mais confiança, né? Acabam mandando várias fotos ali pra pedir opinião de outras pessoas, que eu tenho confiança. Eu acho que isso tudo vai enriquecendo o nosso trabalho e só tem a acrescentar, assim, né? Eu acho que quando a gente fica muito, assim, na sede, ah, eu preciso competir, preciso ser melhor que o coleguinha ali, eu acho que a gente entra numa vibe meio ruim e aí quando a gente não tem um resultado que a gente esperava num concurso, a gente acaba desanimando, acaba se desmotivando. Então, eu acho que tem que ter uma cabeça aberta, uma cabeça boa pra ouvir crítica, principalmente, né? Desapegar das fotos, eu acho que, às vezes, a gente faz uma foto, a gente tem ali o contexto do que aconteceu ali pra aquela foto acontecer. Às vezes, é de algum ente que logo em seguida faleceu. Eu tive casos que eu fui atender cliente, fiz foto, passou um tempinho, a pessoa faleceu. Então, a importância daquela foto pra pessoa, o jurado não vai ter a consciência de que aquela foto tem esse significado todo. ele vai olhar ali esteticamente a composição, enfim, vai ser uma outra pegada na avaliação. Então, às vezes, a gente tem um retorno que não é dentro do que a gente tava projetando pra aquela foto, né? Porque a pessoa não tem todo o contexto. Então, acho que é só questão de desapegar mesmo e ir pra cima, sabe? E ir tentando melhorar sempre. Então, é uma oportunidade muito boa que a gente tem, né? De mandar as fotos aí, de participar dessa associação sem ter o custo, inclusive, né? Acho que isso é bem importante nessa parte de... Eu falei lá no começo a questão da pandemia, mas é que isso tá muito forte, né? Pra todo mundo, né? Então, é um incentivo a mais, né? Pra galera mandar foto e ter essa oportunidade, né? De repente, amanhã tá aqui, tá? Podendo aprender com vocês, tá? Podendo compartilhar um pouquinho do que sabe, do que tem vivido na fotografia. É só agradecimento mesmo e é isso aí. Muito bom, valeu, cara. Obrigado. Ô, Claudio, você vai falar um tchau, mas só responde o Antônio. Ele perguntou se vai ter formatura, né? Alguma categoria formatura. A gente já tinha conversado a respeito disso. Provavelmente a gente não sabe ainda, mas... Manda bala aí, já responde. Vamos falar tchau. O Ney já falou tchau, né, Ney? Não, né? Falou também. Tá tudo tchau já. Vai lá. Beleza. Antônio, um abraço aí. Então, ainda não, tá? Ainda não, mas com certeza é uma categoria que a gente vai abrir, sim. Mas como o Donato falou, a gente conversou bastante, né? Pra gente fazer ali tudo bem pensado, né? Cada passo ali, né? Cada passo ali direitinho. Mas vamos abrir sim, com certeza. Tá? E quero, então, dar meu tchau aqui. Agradecimento a todo mundo que estava na live, né? Agradecimento a todo mundo que faz parte da Prime. Principalmente a vocês, né? A você, Valéria. Você, o Zé. O Ney. Sabe? Acho que isso é muito legal. Foi muito bacana esse gancho que o Ney puxou. Porque, desde quando também eu comecei a fotografar, a gente ficava imaginando, né? Na época, a gente não tinha esses lances de live, nada disso. E a gente ficava imaginando de ter uma oportunidade de conversar com os caras daquela referência, né? De estar trocando essa ideia, de estar junto, de estar próximo, né? Então, isso é legal. Como o cara fez aquela foto, né, Cláudio? Como que o cara fez essa foto, né? Como que o cara fez essa foto, né? E aí, poder saber, né? Massa. Falando nisso, até me veio aqui a cabeça. Essa semana, Valéria, eu estava vendo umas fotos antigas aqui. Mas, depois, eu vou te passar uma foto nossa no workshop do Benevides. Cara, lá atrás, lá. 2013. Meu Deus do céu. Bem legal, bem legal. Então, isso é muito importante, sabe? E vocês, assim, vocês é que geram, na verdade, que fazem, né? O sucesso, né? Pra mim, logicamente, cada um tem a sua crença. Pra mim, o maior sucesso, a maior direção de todas é Deus sempre na frente. E Ele que vai colocar as pessoas certas nas nossas vidas. Então, vocês fazem parte dessas pessoas também. E quero agradecer, mais uma vez, por estarem presentes conosco aí. Show de bola. Então, vamos terminar com essa fala aí do Claudinho. Beleza, gente? Beijo pra todos. Valeu pra quem ficou até agora. Ó, 20 pessoas escutando a gente falar tchau.